Muito boa noite a todos, uma vez mais, e sejam bem-vindos ao webinar Vulnerabilidades nos cuidados à pressão em situação perioperatória. Em nome da Associação de Enfermeiros Especialistas em Enfermagem Médico-Cirúrgica, cumprimento todos os presentes, todos os colegas que aqui já se encontram na sala azul e também nos acompanham através do streaming de YouTube. Agradeço também em nome da Associação todo o entusiasmo gerado à volta desta temática. Este webinar conta com duas parcerias que muito nos honram, a Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Setúbal e a Associação de Enfermagem Cirúrgica dos Açores. Contamos com um painel de colegas convidados que de certo vão trazer importantes contributos para a prática especializada em enfermagem médico-cirúrgica. A pessoa em situação perioperatória, de facto, sabemos que está sujeita a um conjunto de vulnerabilidades e cabe ao enfermeiro especialista minimizar essa vulnerabilidade, maximizando a segurança dos cuidados perioperatórios. Nesta noite vamos contar com a preciosa moderação do professor António Freitas, que é enfermeiro especialista em enfermagem médico-cirúrgica, enfermeiro perioperatório durante 11 anos, docente à 16 na Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Setúbal, é professora de junto no Departamento de Enfermagem, coordenador da pós-graduação em enfermagem perioperatória em 2011, coordenador do mestrado em enfermagem perioperatória entre 2017 e 2019, é colaborador da Associação de Enfermeiros de Sala de Operações Portugueses e atualmente subdiretor da Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Setúbal. Contamos ainda com a moderação da enfermeira Isabel Costa, enfermeira especialista e mestre da enfermagem médico-cirúrgica, é vogal da direção da Associação de Enfermeiros Especialistas em Enfermagem Médico-cirúrgica e é enfermeira corresponsável no Serviço de Cirurgia Geral da Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, a quem desde já agradeço e passo a palavra. Então, boa noite a todos. Começar por cumprimentar os ilustres convidados deste webinar e desejar a todos, tanto aos convidados como a quem está a assistir, que esta noite seja profícua em conhecimento e também em troca de experiências, que é isso que pretendemos. Então, quem trabalha, vamos começar com o tema de comunicação e quem trabalha nos serviços de cirurgia e de bloco operatório, sabe que a comunicação inter e intra-equipa é um dos instrumentos fundamentais para a segurança, qualidade e continuidade dos cuidados prestados à pessoa sujeita a uma intervenção cirúrgica. E para nos falar deste tema, vamos ter então o enfermeiro Bruno Matos, que é enfermeiro há 15 anos e diretor do Hospital dos Lusíadas em Lisboa e o tema que nos traz hoje será a estruturação da comunicação no handover do doente crítico entre o bloco operatório e a unidade de cuidados intensivos. Enfermeiro Bruno, pode partilhar. Então, estou a ver. Está apertando, está? Muito boa noite a todos, muito obrigado pelo convite, que muito me honra, sobretudo para falar sobre um tema que me é também muito querido, que tem a ver com a comunicação, sobretudo no âmbito de uma área que trabalha durante algum tempo, na área dos cuidados intensivos e, portanto, esta questão da comunicação e continuidade dos cuidados era algo que durante muitos anos e ainda hoje me apaixona e, por isso, este convite, novamente o vos agradeço e espero conseguir partilhar aqui algumas ideias. Provavelmente nada de novo, apenas algumas ideias que depois, eventualmente, podemos discutir. E, de facto, a comunicação é um desafio a todos os níveis e todos nós sentimos no nosso dia-a-dia e cada um dos contextos e, quando falamos de contextos de complexidade e alta complexidade, de facto, assume ainda outra dimensão. Esta imagem é um mapa de fluxos que representa muitos dos nossos circuitos de perioperatório e que, de facto, consegue demonstrar a quantidade de interações e de contactos e de momentos pelos quais os nossos doentes passam. E, portanto, nestes contextos de alta complexidade, a comunicação assume ainda outra dimensão que nos deve fazer refletir e assumir que a comunicação, que é uma coisa que nós, à partida, pensamos que todos estamos aptos e que todos sabemos que bem comunicar, de facto não é assim tão verdade. E, muitas vezes, aquilo que nós queremos transmitir ou que transmitimos nem sempre é entendido, nem sempre é recebido da forma como nós pensamos. E esta questão entre a mensagem que eu quero passar e a informação que eu quero transmitir e a forma como é recebida e o que é que se passa aqui no meio, neste caso, desta imagem, terá a consequência que todos podemos ver. Quando transpomos estes problemas de comunicação e estes desafios de comunicação para o nosso contexto, as consequências podem ser bastante severas. E estes desafios que nós sentimos no âmbito da comunicação entre equipas, entre profissionais, apresentam aqui, e apenas para elencar, alguns obstáculos que surgem e que, de facto, nos devem levar a refletir. E estas dificuldades que surgem deste processo de comunicação, muitas vezes, passam por dificuldades entre trabalharmos a equipa. Um ambiente que não seja ele propício, um ambiente que seja tenso, um ambiente que não haja abertura para nós que podemos colocar as nossas ideias, as nossas questões, no momento certo, podem ser os obstáculos que levam que a comunicação, que a informação não passe da forma que se pretende. Também sabemos que os nossos doentes, tal como vimos na imagem anterior, passam por diversas equipas, por diversos momentos, por diversas etapas, e quer queiramos, quer não, existem segmentos de cuidados. Nós não somos o único profissional a cuidar de um doente ao longo do seu processo de cuidados, portanto, o facto de vários profissionais passarem ao longo deste processo aumenta também aqui o risco. Por outro lado, a questão da coordenação, a liderança, é fundamental para que os papéis sejam bem claros, para que as responsabilidades sejam bem esclarecidas, para que não existam dúvidas, cada um sabe o que tem que fazer em cada momento em que estamos a transmitir a informação e que estamos a quer passar uma mensagem que aumente a segurança dos cuidados. Também sabemos que a qualidade dos registros, e os registros são uma fonte muito preciosa daquilo que é a comunicação, é a informação que temos de transmitir, e nem sempre esses registros, ou por escassez, ou por registros incompletos, ou por registros que não têm a qualidade que nós pretendemos, também podem criar obstáculos desta comunicação. Falava ainda deste último ponto, teve a concorrência da autoridade, que toca um pouco no tema do trabalho de equipa, que não é mais do que quando nós temos um ambiente em que não nos sentimos à vontade, por vezes, para poder pôr em causa, ou por poder questionar elementos mais sérios, ou elementos de outra categoria profissional, e que não colocamos as dúvidas no momento certo, também é um obstáculo à comunicação e pode levar a eventos ou incidentes. Vejam aqui, trouxe aqui quatro exemplos de organizações que todos nós conhecemos, de enorme relevo na nossa realidade, e que todas elas vêm e mostram o seu interesse ao longo dos anos sobre este tema da comunicação. A Joint Commission, através das suas metas internacionais, também tem a meta 2, que tem a ver com a maioria da segurança, a maioria da comunicação eficaz, o IHI, com inúmeras iniciativas relacionadas com formação, com orientações, a OMS, também em conjunto com a Joint Commission, portanto, com os sistemas de comunicação, e mesmo a nível nacional, as nossas entidades fundamentais, seja por vida da DGS, e aqui temos um certo do Plano Nacional de Segurança do Doente, com o seu objetivo estratégico 2, que também tem a ver com esta segurança da comunicação, e mesmo a norma da DGS, que vem pôr, em claro, através desta norma que é 001-2017, a importância da estruturação da comunicação, e da comunicação eficaz, nesta transição de cuidados de estudo. Apesar de tudo, e de todo o interesse, de todo o interesse cada vez maior, e se bem se recordam, na mudança de milénio, com os dois relatórios que saíram do Instituto of Medicine, que começaram a trazer um pouco, um pouco não, começaram a trazer muito a lume as questões relacionadas com os eventos adversos, com os erros médicos, nestas últimas décadas, todos estes temas têm sido cada vez mais debatidos, infelizmente, mas ainda assim, continuamos a ter, apesar de tudo o esforço, continuamos a ter, e qualquer pesquisa que se faça, e são inúmeros os papers, que continuam a mostrar os números, que são terríveis, e que mostram que, apesar do esforço, grande parte, ou uma parte muito significativa, de falhas, de erros, de eventos, de incidentes, de eventos sentinela, têm a ver com falhas de comunicação. E isto é um tema que nos deve deixar todos desconfortáveis, e que deve continuar a motivar momentos, momentos como estes que estamos a ter agora, para encontrarmos melhor forma de comunicar, e de formas mais seguras de prestar cuidados. São alguns casos, não sei porque não tem, no fundo não está a aparecer, estão no relatório de 2015, portanto, os números que relevam e que mostram, de facto, o impacto das falhas de comunicação, nos eventos, e em eventos, alguns eventos sentinela, outros eventos adversos, são inúmeros. E, portanto, todo este contexto, dá relevância, um relácio enorme a este tema, e, de facto, temos que continuar a acrescentar valor, a continuar a discutir estas questões, porque comunicar não é assim tão simples, num contexto de saúde, sobretudo num contexto de alta complexidade. Este outro exemplo é um exército, é uma imagem do relatório da Joint Commission, que faz, periodicamente, publica, periodicamente, os resultados das causas-raízes dos eventos sentinela, neste caso, são eventos decorridos até 2014, e que mostra que a comunicação, vou pôr aqui o pointer, que a comunicação, nos últimos anos, está, tem estado, infelizmente, sempre nos lugares cimeiros, como causa-raiz de eventos sentinela. Se me recordo, o evento sentinela é aquele que provoca a morte, um dano que não é reversível, e, portanto, são eventos de isolada gravidade, e a comunicação cá está, como causa-raiz deste evento. Portanto, apesar do esforço, apesar dos focos no tema, comunicar em saúde, comunicar em contextos, neste caso, de alta complexidade, é delicado, continuamos a não ser tão eficazes como devíamos, e por isso, devemos continuar a estar muito atentos a este tema. Sendo assim, voltando aqui a esta nossa imagem com a qual comecei a apresentação, temos que, neste contínuo de cuidados, e pegando neste exemplo, vamos falar das transições, vamos falar daqueles momentos em que alguém transfere a responsabilidade do cuidado para outro, ou para outros. E num processo, num conjunto de processos como os que temos aqui, são inúmeras as transições. Nós sabemos que num hospital de média dimensão ocorrem cerca de 4, 3.500, 4.000 momentos de andover num dia, portanto, é significativa os momentos em que podem, que são momentos de alguma vulnerabilidade. Então, introduzindo este conceito de andover, que com certeza não é estranho para vós, apenas para relembrar, não é mais do que o processo de transmissão de informação, o processo de comunicação em que o transmite de informação relevante, necessária, de forma atempada, e entre profissionais, ou entre equipas, ou entre uma equipa e outra, ou entre um profissional e uma equipe. Portanto, é um momento em que eu crio ali um momento que se não for bem estruturado, é um momento em que pode criar um gap de vulnerabilidade. E isso é tudo aquilo que nós queremos evitar ou reduzir ao máximo. E assim, e aqui tentar, muito rapidamente, nós temos a apresentação, são 15, 20 minutos, vou tentar pedir-vos o seguinte. Deixem-me ver se eu consigo aqui olhar. Deixem-me ver Deixem-me ver aqui. Vamos ver se isto resulta. Estão a ver esta imagem. Se quiserem, se conseguirem, eu gostava que que os vossos telemóveis, se conseguirem, lerem este QR Code, eu tinha, são três questões que os ia colocar apenas para vermos os resultados e para partilharmos aqui o que é a nossa experiência dentro de esta área. Será uma amostra com cerca de 100 pessoas, nós estamos com uma plateia bastante significativa, quase 300 pessoas, o que é ótimo. Portanto, vou, se o vosso telemóvel, se conseguirem ler este QR Code, eu vou lançar três questionários, três perguntas, que quem conseguiu ler o QR Code pode responder às perguntas. Portanto, esta primeira tem a ver com se na prática clínica sente que perde informação importante no processo de handover. Neste momento, temos 95% das pessoas, quem estão a responder a dizer que sim, que é um processo em que sente e que perde informação. portanto, o que vem consolidar aquilo que estamos a dizer, portanto, temos 34 respostas e temos com 97% de pessoas que sentem que perdem informação. Eu vou passar para a próxima. A próxima é se utiliza alguma ferramenta para apoio ao handover. Se na vossa experiência utiliza alguma ferramenta de apoio ao handover. Metade para já não. Não utiliza nenhuma ferramenta metade, metade. Portanto, 35 respostas. A maioria não utiliza nenhuma ferramenta de apoio ao handover. Portanto, é também uma informação importante. Então, depois podemos falar mais à frente. E irei passar agora para a terceira resposta, para a terceira pergunta. Nos que utilizam, se utilizam alguma destas que estão aqui. ISBAR. Boa. Muito bem. Portanto, a maioria utiliza o ISBAR. Ok. Perfeito. Já temos aqui uma ideia de... uma ideia que já conversamos mais à frente. Bem, irei então agora voltar à apresentação. Muito bem. Voltando aqui a um esquema um pouco mais simplificado. Este é um esquema que mostra as três fases que são relevantes para este processo de handover. Também alguns autores designam por end-off. No caso, vamos designar por handover para esta apresentação. E, portanto, cada uma destas setas representa um momento em que há um end-off. Um end-off é um momento em que alguém passa a informação para a outra equipa. Estes momentos têm que ser momentos altamente críticos. Há momentos que devem ser altamente estruturados porque em qualquer uma destas fases obviamente com intensidades diferentes mas, portanto, no pré-operatório no momento em que nós passamos a informação de um doente para a equipa de bloco-operatório como mesmo dentro do momento intra-operatório. Não podemos esquecer que durante a cirurgia por vezes a própria equipa de anestesia tem que trocar os próprios informeiros. Portanto, mesmo dentro do inter-operatório os breaks curtos são importantes também neste momento. E depois o pós-operatório. A fase em que os doentes estão ocupados no idade de dados pós-anestésicos só são entregues nos cuidados intensivos. Portanto, são momentos que implicam são momentos críticos que implicam uma estruturação da mensagem e são críticos porquê? Porque são momentos em que os nossos doentes estão com elevada vulnerabilidade. A informação que é transmitida é altamente complexa. A quantidade de informação às vezes nem nos apercebemos mas quando estamos a olhar de fora percebemos a quantidade de informação que é transmitida num curto espaço de tempo. Os profissionais são diferentes o ambiente quem vem no bloco operatório chegar a UCI para um doente trazer um doente o mindset desse equip é diferente do da UCI. Portanto, são contextos diferentes tudo a confluir num único momento a pressão da produção portanto, são tudo momentos são tudo fatores que aumentam ainda mais a criticidade deste processo. Por isso existem diversas são exemplos depois poderei partilhar são diversos exemplos de formas como podemos fazer do ponto de vista até de registro em papel de estruturação da informação de forma a que no momento da transmissão da informação exista algo que nos suporta e algo que estrutura e orienta a mensagem que queremos transmitir. Isto é um exemplo para o pré-operatório e isto é um exemplo também mesmo do momento intra-operatório por exemplo quando um anestesista tem que trocar com o outro o momento da transição deve ser suportado por um registro e um exemplo de um checklist ou de uma lista de orientação para a informação transmitida na unidade de cuidados para os anestésicos e este outro nos cuidados intensivos. E pegando este exemplo dos cuidados intensivos existem diversos autores e com todo o sentido que semelham o momento deste and-over entre o bloco operatório e a unidade de cuidados intensivos como um pit-stop da forma 1 pela sua complexidade pelo número de intervenientes por tudo aquilo que acontece num curto espaço de tempo e quanto maior for a estruturação quanto maior for a organização menor será o risco melhor serão mais sujos serão os cuidados e portanto não pode ser por acaso cada um quando há pouco falava de coordenação e de liderança cada um tem que saber o que está a fazer em cada momento e ao detalhe nada pode ficar ao acaso porque senão caímos em zonas cinzentas e na zona cinzentas sabemos que é onde se instala o erro quais é que são os riscos nestas falhas do processo da dor tratamentos errados atraso de diagnóstico os eventos de sentinela como eu vos disse as reclamações e uma questão muito importante que é a insatisfação das equipas e este é um tema que nós não podemos esquecer porque informação incompleta informação que fica em falta complica às vezes retrabalho e aumenta a insatisfação das nossas equipas tudo isto tem a ver com uma coisa que nós queremos evitar ao máximo sabemos que é um dos principais inimigos da qualidade que é a variabilidade um processo que é altamente variável é um processo que não é sujo é um processo que acrescenta risco e por isso nós temos que reduzir esta variabilidade daí e de acordo com esta norma da DGS a estruturação da mensagem deve ser feita de forma uniforme e sistémica num hospital nos contextos e portanto e a recomendação é a utilização da ferramenta ISBAR o ISBAR é uma ferramenta que surgiu de sua origem na marinha norte-americana para a comunicação entre as circulações submarinos e que estrutura na prática aqui umas gavetas onde nós colocamos a informação que deve ser ajustada a cada contexto não há uma receita única e deve ser ajustada a cada contexto em que a mensagem passa inicialmente pela identificação do profissional e do doente qual é a sua situação o background o contexto anterior relevante a avaliação feita contextualizada àquele momento e uma parte muito importante que é as recomendações da IPAFEM qual é que é o plano da IPAFEM e eu vou partilhar nestes últimos minutos convosco uma experiência que tivemos numa implementação desta ferramenta num contexto que é este nós percebemos que havia uma falta de consistência nesta estruturação da informação num contexto de andover entre bloco operatório de cuidados intensivos e havia impacto na continuidade dos cuidados em segurança tínhamos incidentes notificados tínhamos insatisfação das equipas e avançámos com este objetivo de implementar esta ferramenta definido na altura foi em suporte do apelo era o que tínhamos não deixámos de fazer por isso a tecnologia pode ajudar mas sem tecnologia não podemos ficar braços cruzados estas foram as etapas o habitual apenas relevar o seguinte o envolvimento da equipa é fundamental não só aqui falam os coordenadores não foram só os coordenadores foram a pessoa-chave e o envolvimento das equipas que estão neste processo é fundamental para o sucesso das mesmas a monitorização e outro aspecto fundamental que é o feedback não podemos deixar as equipas que estão envolvidas e que vão sentir na pele estas alterações sem feedback naquilo que está a passar estes são fatores críticos para o sucesso deste processo na prática isto resultou num ajuste num impresso que era o suporte a esta transição reparem que eu assinei com duas certas dois aspectos pareciam simples mas eram aspectos que levantavam que provocaram notificações de incidentes e que levantavam alta insatisfação nas nossas equipas nomeadamente o vácuo pretendido em alguns drenos e o plano e as indicações para o pós-operatório o que é que era expectável acontecer nas próximas horas com o conhecimento que a equipa do op-operatório tinha do depurso da cirurgia estamos falando doentes do lado da complexidade doentes cuidados intensivos e portanto isto implica que implicava que a equipa que estava a passar a mensagem estruturasse a mensagem de acordo com estes pontos e tudo isto foi auditado nós neste momento quando esta informação já está estruturada faz parte da aplicação do sistema informático portanto toda estruturada com uma vantagem de importar dados que são colhidos anteriormente sem necessidade de estar a escrever sempre a mesma informação reparem que tem no lado esquerdo a memónica do ISBAR portanto a identificação a situação o background a avaliação dos parâmetros que são relevantes neste caso depois as recomendações e esta ferramenta vai sendo utilizada também para a passagem de turno entre turnos nos cuidados intensivos e também nas informias portanto a ferramenta ISBAR está implementada da forma sistémica no contexto portanto houve a monitorização houve a transmissão às equipas tivemos sucesso que ainda se mantém e terminando partilhar convosco isto que é um pouco que disse atrás há um caminho que se tem que fazer a liderança é fundamental é fundamental dar feedback às equipas é fundamental treinar as equipas mas a comunicação é algo que tem que ser treinado não é suficiente aquilo que nós vamos aprender nos currículos das escolas é obviamente adequado a cada contexto mas é algo que nós não podemos assumir que somos que somos bons a comunicar porque de facto os dados mostram que não e como mensagens finais queria-vos deixar estas que eu estava já a referir portanto vou reforçar a questão do treino a comunicação tem que ser vista como um uma competência clínica temos que perceber e existe formação formação específica cada vez mais específica para contextos de alta complexidade e nós temos que nos expor temos que nos predispor para esta formação devemos continuar a trabalhar em protocolos formais de endover temos que criar um standard não pode ser aleatório não pode ser com base na equipa que está a transmitir a informação tem que haver um protocolo que é seguir é monitorizado e que é dado para ver com as equipas o modelo tem que ser um modelo adaptado o ISBAR no caso é um modelo que é versátil que é adaptativo eu consigo colocar de acordo com o contexto se é uma enfermaria se é uma UCI se é um bloco operatório se é um ambulatório sem contacto telefónico eu consigo estruturar e pôr em cada uma daquelas categorias a informação necessária sempre possível deve haver um face to face a informação deve ser face to face ou pelo menos por telefone complementada com a escrita a tecnologia sempre possível é algo que nós não devemos deixar de fazer porque não temos tecnologia o papel o papel e caneta são quando são o último recurso temos que utilizar mas a tecnologia deve sempre possível ser utilizada a nosso favor muita atenção aos short breaks às vezes aquelas pausas eu vou já vou ali só um pouquinho vou mostrar só é um and over é um momento em que eu deixo de estar com a responsabilidade do vento tenho que passar a outro não podemos facilitar quando facilitamos estamos a criar as ondas cinzentas estamos a criar um contexto favorável para a instalação de um evento adverso e depois o speak up o and over é um momento também que de crescimento clínico é um momento de reflexão são outras horas para o mesmo fenómeno para o mesmo processo e tem que haver abertura para que qualquer um possa refletir e que possa dar a sua opinião e a sua discussão o and over tem que ser isto também tem que ser um momento em que eu posso sentir-me à vontade para falar e se alguma coisa não me faz sentido eu mesmo que seja mais novo da equipa devo ter abertura e devo ser encorajado a pôr a minha questão sabemos hoje que isto é um fator determinante e que deve ser cada vez mais reforçado não é fácil tem a ver com uma cultura de segurança que tem que ser implementada e que leva tempo mas não podemos desistir e portanto na prática era isto que eu vos queria transmitir não cumpri completamente o tempo mas peço-me essa desculpa mas foi o melhor que consegui espero que tenha sido útil e ficarei ao dispor para as vossas questões muito obrigado muito obrigado por esta apresentação muito curiosa esta interatividade que fez com que afim a cabo também permitiu fazer um diagnóstico da situação quero aproveitar desde já para cumprimentar todos os presentes em nome da Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Setúbal estou aqui presente e portanto e agradeço o estabelecimento do protocolo e portanto e é nessa figura que aqui me faço representar relativamente à apresentação do do enfermeiro Bruno vem-nos trazer vem-nos trazer aqui uma chamada de atenção para aquilo para uma coisa que nós fazemos efetivamente diariamente mas tal como também disse nós por vezes damos determinados enfoques determinados aspectos fazendo com que muita informação se vá perdendo andando com o nosso programa portanto eu agora chamava a sua enfermeira Isabel Maria de Matos Sousa enfermeira há 34 anos especialista e mestre em enfermagem médica ou cirúrgica pós-graduada em urgência e emergência e atualmente é coordenadora da equipa da área de enfermagem da anestesia no Bloco Operatório do Centro Hospitalar de Leiria vem-nos trazer a experiência dos enfermeiros do Centro Hospitalar de Leiria na consulta pré-operatória da enfermagem e na visita da dor aguda no pós-operatório eu gostaria também de chamar a atenção aos colegas se porventura tiverem questões para deverem ser esclarecidas podem colocar no no chat lateral depois nós no final tentamos de alguma forma se tivermos tempo de ver as questões respondidas pelos diferentes intervenientes enfermeira Isabel tem a palavra agora portanto eu não sei se do ponto de vista técnico está tudo a funcionar bem portanto pode iniciar a partilha do ecrã vamos ver espero que sim muito boa noite a todos estão-me a ouvir? sim então desde já quero agradecer o convite que me foi feito pela minha chefe enfermeira Marília de Jordão para participar neste evento de igual modo à comissão organizadora desta da associação dos enfermeiros especialistas em enfermagem médica ou cirurgia vou então carregar na minha apresentação e comunicá-la vou partilhar convosco a experiência dos enfermeiros não sei se sair estão-me a ouvir? enfermeiras em que compartilhar a tela ok um bocadinho então a tela se apresiona no zoom em baixo tem o ícone compartilhar a tela ok está certo obrigada tela compartilhar e agora coloca a sua apresentação no powerpoint eu realmente não estou nada à vontade nestas coisas confesso ok já estamos a ver é visível já estamos a ver agora é só partilhar vamos baixar e vamos falar naquilo que é importante então já felicitei todos os participantes vou dar início à minha apresentação portanto a experiência dos enfermeiros no centro hospitalar na consulta e na visita da dor aguda os objetivos da minha apresentação estão diretamente relacionados com o percurso das atividades desenvolvidas pelos enfermeiros na consulta e na visita da dor aguda do centro hospitalar de lei e tigaria também pretendo partilhar com comunidade especial com os membros da associação os resultados das experiências deste enfermeiro quer na consulta quer na visita o hospital de santandré era um hospital de caminho enfim ao longo de 2011 foi-se associando a outras entidades hospitalares nomeadamente o hospital distrital de Rondal no início do ano 2011 em 2003 o hospital distrital de Alcomassa e formou-se o centro hospitalar de Leiria em 2014 damos resposta a cerca de 400 mil habitantes distribuídos por 14 conselhos em 2012 com o objetivo de tornar o hospital acreditado iniciaram-se alguns projetos de melhoria da qualidade também os profissionais desejavam participar nesse objetivo enfriando-se na melhoria dos seus procedimentos em benefício dos adentos e da instituição novas oportunidades com base em novas ideias e novos projetos começavam a ser postas em prática primeiramente a visita da dor aguda no pós-operatório e a visita pré-operatória ou o consulta de enfermagem pré-operatória A pertinência destes projetos tinha sido realizada através de pesquisas em trabalho de investigação a aplicação de questionários a utentes no pós-operatório em estudos realizados a enfermeiros e utentes no contexto de visita e acolhimento ao doente cirúrgico no bloco-operatório e o desafio era lançado pela diretora do serviço doutora Elisabeth Palente e pela nossa chefe do bloco-operatório enfermeira Margarida Esmertal Dos utentes nós já sabíamos que existiam os medos as ansiedades e as incertezas e que não era a entrada do bloco-operatório que nós diminuímos toda esta ansiedade esta falta de conhecimento sobre os procedimentos e sobre os recursos e sobre a falta de informação que os utentes nos iam manifestar Por parte dos enfermeiros havia necessidade de informar e acolher desejo de melhorar a nossa prestação e a obrigatoriedade em cuidar de uma forma holística Dávamos resposta aos conceitos desenvolvidos pela portaria 306 de 2011 em que o Ministério da Saúde e das Finanças no seu artigo 2 definia a consulta da enfermagem como uma intervenção que visava a concretização da avaliação do planeamento dos cuidados de enfermagem permitido por isso ajudar o indivíduo no máximo da sua capacidade e a propriedade A consulta de enfermagem pré-operatória também era desenvolvida pela ISOC que a considerava o primeiro elo da cadeia dos processos dos cuidados pré-operatórios quando decidava de satisfazer os doentes e os familiares em prol esse cuidado teria que ser desenvolvido mesmo pelas equipas de enfermagem e pelos enfermeiros Em 2012 2013 os enfermeiros do centro hospitalar dão os primeiros passos formam um grupo de trabalho verificam se existe disponibilidade de espaço físico e se possível em simultâneo com a consulta da anestesia criamos um sujeito grelhas de orientação da consulta e folhas de registro mas tínhamos falta de autorização por parte da direção do hospital e por parte da enfermeira diretora fizemos também um estudo sobre a necessidade de informação dos doentes no momento de cirurgia apresentámos esse trabalho nas nossas segundas jornadas de perioperatório do centro hospitalar éramos um grupo pequeno mas cheio de motivação e entusiasmo nesta altura não poderíamos realizar consulta de enfermagem mas já existia desentradora aguda então o que é que nós decidimos fazer não temos espaço para consulta não temos horário então vamos ingressar no horário que está atribuído à visita da dor aguda e vamos pelo menos visitar alguns doentes aqueles que mais nos preocupam aqueles que vêm para o hospital com mais antecedência e que realizam procedimentos mais intensivos foi isso que fizemos fizemos visita pré-operatório essa visita pré-operatória era era agilizada consoante o agendamento que nós tínhamos para o bloco operatório desses doentes consulta de anestesia já era realizada mas apenas havia um enfermeiro da consulta externa que dava apoio num horário muito limitativo das 14 às 17 horas esse enfermeiro não tinha tempo nem para ver todos os doentes nem para dar a informação que as doentes necessitavam ter no pré-operatório esta consulta portanto é dirigida a todos os atentos que esperam por cirurgia no nosso hospital quer seja em regime de ambulatório quer seja em regime de internamento também para doentes prioritários que são aqueles que têm necessidade de uma inflação ou de um curto espaço de tempo ou doentes inscritos em lista de espera quer sejam operados no nosso hospital quer sejam noutro hospital público ou privado do nosso país e também para aqueles que realizam exames sobre a despedida os objetivos da nossa consulta aprendem-se com promover a segurança e o acompanhamento do detente na procura de saúde permitir o levantamento das necessidades de cada um minimizar medos e receios e preocupações e dar visibilidade às ações de enfermagem autónomas do pré-operatório nessa informação ou nessa consulta a nossa informação é agilizada do seguinte modo apresentamos e explicamos ao doente o porquê de estarmos ali uma vez que a consulta de enfermagem pré-operatória não tem um agendamento próprio ela está incluída na consulta de anestesiologia e a nossa informação está diretamente relacionada com o convocatório que o doente vai receber o local onde o doente se deve dirigir no dia de internamento o circuito hospitalar o procedimento anestésico e cirúrgico que irá ser executado alertamos para a necessidade de recursos humanos e técnicos do doente no pós-operatório minimizamos medos e receios esclarecemos dúvidas e isto quase num tempo recorde de 15 a 20 minutos quando o tempo preconizado são 30 a consulta pré-operatória entre 2016 e 2017 era realizada por uma equipa restrita de enfermagem éramos cerca de 7 enfermagem que fazíamos consulta num plano semanal de 4 dias de 4 tardes por semana ou seja tínhamos 4 vezes consulta e eram vários anestesiologistas atualmente a consulta é realizada por 4 anestesiologistas um deles ocupa-se simplesmente de consulta 3 dias por semana nos turnos da manhã e da tarde ou seja às quartas quintas e sextas este médico consulta cerca de bastantes vezes há um outro especialista que faz uma vez por semana esporadicamente vai um outro que faz também poucas consultas e depois em quando vai um interno de anestesiologia nós para darmos resposta a estes sete tempos de consulta são às terças à tarde e às quartas quintas e sextas o dia inteiro somos cerca de 29 enfermeiros que desempenham funções mais direcionadas na área da anestesiologia dentro de meios de anestesia desculpa realizamos registros no ex-clínico e estes nossos registros prendem-se com a avaliação do peso altura índice de massa corporal e sinais vitais de tensão arterial frequência cardíaca e ciclos respiratórios registamos o geral da dependência do doente o tipo de comunicação que ele consegue estabelecer connosco se há alterações da visão da audição da audição do seu estado emocional ansiedade sobre o procedimento se está ansioso ou não se é um doente informado ou não se tem risco de imagem corporal alterada e explicamos ligeiramente o consentimento informado dizemos que é muito importante trazer consigo o consentimento assinado pode seguir informado Isabel foi aqui um pode sim desculpa mas não tem importância não não houve aqui uma interrupção mas inadvertidamente pode continuar temos informação sobre o dia do internamento o local onde o documento se deve dirigir os documentos deve trazer consigo os seus objetos de vigente pessoal a remissão e a importância de não trazer acessórios para o hospital as normas e os procedimentos institucionais nomeadamente os bens para operatórios que são importantes para a segurança da infecção do local cirúrgico damos informação sobre o acolhimento do bloco operatório quem vai encontrar sobre o que é que vai ser questionado a sua passagem de transfer explicamos a sala de operações o ambiente de cirurgia que vai encontrar o número de aumentos por equipe o posicionamento que será eventualmente adotado sobre a unidade de cuidados pós-anestésicos o que é uma unidade de cuidados pós-anestésicos o seu tempo de permanência lá o ensino sobre os sinais e sintomas do pós-operatório imediato as nozes as vómitos fazemos ensino sobre as escalas como é que se percebe a alta do CPA para o internamento e como é facilitada a informação aos familiares e quem pode ter acompanhamento no CPA refiro-me aos dentes deficientes ou às crianças entregamos este folheto que é um guia de acolhimento ao tempo cirúrgico e agora vou passar à nossa visita da dor aguda no pós-operatório a visita da dor aguda no pós-operatório foi instituída no nosso hospital em 2012 para dar resposta a esta a esta norma da Direção-Geral de Saúde que propunha a organização de unidades funcionais da dor aguda e o Hospital de Santo André conseguiu dar a resposta do seguinte modo constituímos equipas com formação na área da dor aguda do pós-operatório implementámos o uso de escalas de avaliação da intensidade da dor foram elaborados protocolos de operação clínica monitorizámos efeitos secundários e complicações relacionadas com a terapêutica da dor aguda realizámos ações de formação aos profissionais envolvidos e a prestação foi prestada em formação ao cliente de cuidador relativamente à dor portanto foi criado um protocolo e uma instrução de trabalho e a visita da dor aguda no seu início era realizada por um anestesiologista e por um enfermeiro que na altura também desempenhava funções no CPA ou seja quando havia disponibilidade havia um elemento que se deslocava à visita da dor aguda não tínhamos sempre o CPA às nove da manhã preenchida com cinco doentes a visita da dor aguda atualmente é realizada simplesmente por um enfermeiro mais direcionado para a área de anestesiologia no atorno da manhã mas que fica disponível durante 24 horas quando solicitado para alguma intercorrência que aconteça com estes estudantes no internamento é supervisionada pelo anestesiologista que normalmente está escalado na urgência são executados os registros na folha da dor aguda não existe no fundo uma estrutura física nem de recursos humanos dirigida para esta unidade mas os doentes são acompanhados essencialmente aqueles que levam consigo dispositivos de controle da dor aguda no pós-operatório esta visita da dor aguda portanto é realizada com a finalidade de avaliar a eficácia e a tolerância do plano terapêutico que leva instituído ajustar e alterar a terapêutica analgésica que o doente leva nos reservatórios com analgésia de diagnosticar e tratar complicações em gerentes antitéticas e aos farmacologizados e detectar e resolver problemas técnicos com os equipamentos que muitas vezes alarmam ou ficam a precisar da nossa ajuda usamos bastante os elastrómetros e as PFA a nossa folha de registro tem este aspecto a folha de prescrição de um histiologista em que ele coloca o dispositivo o fármaco e a forma de administração no verso da folha fazemos os registros da nossa avaliação diária é também composta pela escala de sedação e escala de bromage e é sobre estas escalas que nós fazemos os nossos registros nesta parte que eu vou dar o exemplo portanto fazemos uma avaliação da dor atual quando visitamos a doente a pior dor que o doente sentiu durante o período em que por exemplo saiu da OCP até a hora da visita do dia seguinte fazemos a média registamos se houve alguma interação se o doente tem na alza esforó e de priorito falta de ar e mantemos a prescrição que ou através da necessidade de aumentar ou dividir consequente as queixas do doente esta folha tem também consigo a satisfação do doente e nós no final quando o doente tem alta questionamos sobre como é que ele se sentiu com o tipo de tratamento que foi efetuado as nossas intervenções estão relacionadas com a eficácia da analisia incentivar o doente a verbalizar o seu desconforto com a dor utilizar as escalas caracterizar a dor detectar sinais fisiológicos e comportamentais avaliar a intensidade da dor de 4 em 4 horas monitorizá-la monitorizar os sinais vitais monitorizar e fazer registros adequados estes dados que eu vos trago são relativos a 2019 durante os anos de pandemia nós interrompemos a nossa visita da dor aguda não durante todo o período mas durante alguns meses e os dados que eu vos trago são relativos de 2019 portanto nós entre janeiro e dezembro visitámos cerca de 978 doentes uma média de 9 doentes por dia e demoramos cerca de 1 hora e 30 minutos para fazer esta visita as especialidades a que ainda mais damos resposta é a ortopedia a cirurgia a obstetícia a urologia a pneumologia e a ginecologia os dispositivos a maior parte das doentes segue 12 IPA com os elastrómonos só 12% com PCAs e aqui enquadram-se as doentes de obstetrícia que por não ficam com catéter e fazem rolos de análise em síntese da experiência dos enfermeiros do centro hospitalar há duas coisas a satisfazer são os profissionais gostamos de profissionais satisfeitos no seu desempenho e o mesmo acontece com os redes consideramos que o enfermeiro pré-operatório tem competências para avaliar as necessidades de informação ao atento pré-operatório que somos uma equipa dinâmica e autónoma na informação dada ao atento na consulta e existe capacitação da equipa de afirmagem na temática da informação ao atento de família por parte dos atentes estudos realizados sobre a satisfação na consulta revelam-me que a sua principal preocupação é a data do agendamento da cirurgia os eventos quando vem à consulta da anestesia mostram-se muito interessados pela data da cirurgia e isso não podemos esconder de modo algum que as condições físicas são excelentes que a informação é muito objetiva e explícita e que o filhete que entregamos que ajuda muito no que diz respeito à visita da dor aguda quem faz visita também sente que existe um reforço na humanização dos cuidados de enfermagem e do agendamento e à satisfação dos intermeios pelos ganhos em satisfação dos atentes projetamos criabilidade institucional temos consciência do reconhecimento social do serviço prestado quer por profissionais quer aos profissionais colegas com quem trabalha no internamento quer aos atentes e os atentes quando confrontados com esta questão e tal como eu vos disse quando damos aula da consulta da dita da dora aguda questionamos sobre o grau de sequestão da forma como foi tratado sobre a sua dor e a grande maioria diz que foi muito bom ou excelente quanto ao papel do enfermeiro especialista em enfermagem médica ou cirúrgica durante estes tempos e nesta área da intervenção considero que ultrapassar barreiras de logística institucionais e corrigindo o que pode ser alterado sem desistir é uma mais-valia para os enfermeiros especialistas a participação de forma ativa na integração de novos elementos também é um grande desafio e é um trabalho de inédito nos enfermeiros especialistas agir de forma compreensiva com os restantes parceiros da equipa e estabelecer uma comunicação dinâmica e assistiva são uma das nossas competências acompanhar e orientar novos e proveitos especialistas nestas matérias e incentivá-los a realizarem estudos nesta área do conhecimento que são sempre uma mais-valia desenvolver atividades de cidadania e partilhar conhecimento com os restantes membros da equipa envolvendo os utentes e os profissionais é o que mais me desafia e dou assim por terminar a minha apresentação Muito obrigada enfermeira Isabel pode deixar de partilhar o ECR se quiser enfermeira Isabel dou-lhe já os meus parabéns assisti à sua apresentação com muito interesse porque no meu hospital infelizmente não existe nenhum tipo destas consultas e gostava de lhe fazer uma questão a sua equipa ou a equipa que foi reforçada quando iniciaram este desafio como é que isso aconteceu foram as mesmas pessoas que estavam portanto de início houve reforço quantas pessoas entraram o hospital foi crescente muito no início estão a ver sim sim professora estamos no início nós achávamos que devíamos ser só os enfermeiros que estávamos retirados para fazer deixávamos que quem não gostasse fazer consulta desculpem-me a expressão seria uma seca onde foi pitivo foi trabalhoso motivar pessoas entretanto as nossas equipas foram separadas houve um grupo que ficou mais direcionado para a área de amnistia e outro grupo que ficou mais direcionado para a área de cirurgia e então era sobrecarga para nós sermos sempre os mesmos também a ir à consulta e então fomos motivando as pessoas foi um estímulo e os novos elementos já faz parte da integração dele não há nenhuma questão no bate-papo por enquanto mas eu lembro que aos colegas que estão a assistir que podem colocar e fica também que o desafio portanto para a minha instituição e para todas as outras onde não existe este tipo de consulta vamos fazer investigação vamos mostrar achar interessantíssimos os resultados até em termos de satisfação de tudo e portanto fica o desafio para todos portanto somos enfermeiros especialistas podemos fazer diferença e é aqui que se nota realmente o valor e a importância do enfermeiro especialista e da especialidade que estamos aqui hoje também um bocadinho a defender diga enfermeira Isabel ia dizer alguma coisa ia só dizer mais uma coisa portanto é um desafio pertinente desde já vos convido para participarem nas nossas jornadas quintas jornadas da enfermagem do bloco operatório que são realizadas em novembro não quis trazer para esta apresentação mais documentos e mais informação sobre a consulta uma vez que temos uma mesa sobre a consulta e sobre a dor aguda e achei que não devia estar a sabotar o trabalho dos colegas Obrigada Obrigada enfermeira Isabel fico ao convite então para todos Obrigada Vamos dar então seguimento sem mais demoras à nossa Isabel tinha aqui uma questão que se calhar aproveitávamos surgiu interessante mas é dirigida para a firmei Bruno e que há aqui uma questão relacionada com aquilo que se refere foi um colega que colocou esta questão e que ela questiona que se a variabilidade é considerada quando falo na variabilidade sendo uma desta um dos elementos que ao fim e ao cabo acaba por caracterizar um bocadinho esta passagem de informação ela coloca a questão que é o seguinte se a variabilidade é considerada em relação às mudanças ou a rotação das equipas por outros serviços ou é a variabilidade de doentes quando se refere a esta expressão é para o Bruno ou para mim? Bruno, Bruno, Bruno eu quando falei da variabilidade e foi dentro do contexto das consequências das falhas do andover foi no sentido de um processo de andover seja qual for em que cenário for deve ser estruturado e o que eu disse foi que a variabilidade é um inimigo é um dos grandes inimigos daquilo que é a qualidade e a segurança porque quando nós temos um processo definido de A a Z um processo desenhado e que temos que cumprir esse processo quando foi desenhado quando foi pensado foi tem tem evidência por trás está não foi por acaso portanto os processos devem ser seguidos quando eu falo em variabilidade quer dizer que quando não temos processos definidos quando as coisas não estão estruturadas cada um faz à sua maneira temos variabilidade variabilidade nos processos essa variabilidade ou seja fazer a mesma coisa de várias maneiras não é seguro e portanto quando eu falei de variabilidade é variabilidade como inimigo daquilo que é um processo seguro a variabilidade é induz coloca risco nos processos portanto variabilidade neste sentido variabilidade não é não é um amigo do processo seguro que sequer como sequer que seja o andover foi nesse sentido que eu me referi à questão da variabilidade se for não não foi claro mas é mesmo o senhor acaba por ser a entrada de ruído na própria comunicação não é esta informação tem que ser a informação certa no momento certo a informação que é relevante e portanto todo este processo tem que estar estruturado quando nós não nos estruturamos quando nós cada um fala da sua maneira cada um acha que sabe qual é o seu melhor processo então é um processo que é variável a variabilidade pois não é não se consegue medir não se consegue ter resultados não se consegue avaliar e nos riscos e é tudo o que nós não temos muito bem espero muito obrigado espero que o colega tenha ficado escocecida Isabel vamos dar então seguimento à mesa vamos ter connosco então agora a enfermeira Maria Augusta Duarte Pinho ela também é especialista em enfermagem médico-cirúrgica pós-graduada em enfermagem de anestesiologia coordenadora do Bloco Central do Centro Hospitalar e Universitário do Porto e o tema que nos traz hoje e que vem falar é sobre a gestão no Bloco Operatório enfermeira Maria Augusta sim boa noite olá boa noite posso então dar início sim quando quiser esteja à vontade estão a ouvir posso começar então sim tudo bem eu venho aqui partilhar uma experiência de aplicação da metodologia LINE no Bloco Operatório isto não é mais do que uma metodologia de trabalho que nos diz que tudo aquilo que fazemos pode ser melhorado independentemente de acharmos que estamos a fazer o melhor que sabemos e o melhor que podemos isto traduz-se em segurança eficiência e eficácia nos cuidados perioperatórios esta metodologia foi-nos ensinada pelo Instituto Kaizen como sabem Kaizen é uma palavra que vem dos japoneses que significa mudar para melhor diminuindo o desperdício que existe em todos os processos nos quais estamos envolvidos no nosso local de trabalho que no nosso caso é o Bloco Operatório e o que nós pretendemos é emagrecer o processo ou seja retirar tudo que é desperdício no dia-a-dia e na prestação dos cuidados perioperatórios e assim nasceu o nosso projeto a que chamamos Leonor habitualmente dizemos Leonor que significa que é o Lean na aplicação da metodologia Lean no Bloco Operatório esta fotografia retrata o Centro Hospitalar Universitário do Porto as áreas amarelas são os espaços físicos em que o Bloco Operatório está portanto nós temos três espaços físicos distantes e diferentes um no edifício antigo que é um edifício escolar e dois espaços físicos diferentes no nosso edifício novo o que é que isto porque é que trago aqui isto porque os espaços físicos diferentes têm estruturas físicas diferentes e exigem de nós adaptações ao ambiente e tentar conseguir prestar a mesma qualidade de cuidados independentemente de ser o edifício velho como nós dizemos ou no edifício novo e todo o nosso esforço depois acaba por se traduzir de uma forma gratificante na comunicação social e nos rankings que valem o que valem mas que atualmente fazem parte do nosso dia a dia Como é que isto surgiu? Quais são os pressupostos que nos levam a investir nesta área? Sabemos que o Ministério da Saúde tem como meta para o Bloco gerir a disponibilidade do Bloco Operatório em função da procura de cada uma das especialidades cirúrgicas de forma a otimizar a gestão dos tempos de espera da respetiva lista de inscritos para cirurgia O Bloco como sabem é um dos serviços mais dispendiosos diante de um hospital corresponde mais ou menos a 10% do orçamento de um hospital Os custos relacionados com as intervenções cirúrgicas têm vindo a aumentar como todos sabemos devido à constante inovação tecnológica e aos recursos humanos altamente especializados É portanto um dos principais alvos de contenção de despesas sendo o objetivo assegurar o máximo de aproveitamento da capacidade instalada e dos recursos existentes não são assim admitidos desperdícios nem perdas de tempo face à capacidade que temos instaladas no nosso bloco operatório tornando este serviço o mais rentável possível Como é que isto surgiu? Começou por uma sensibilização junto do Conselho de Administração que não foi difícil uma vez que o nosso centro hospitalar já tinha esta data quando nós começamos em 2008 este projeto aplicado na consulta externa a que chamaram LIMS LIM na consulta externa e no serviço de aprovisionamento na gestão dos stocks Começámos em junho de 2009 e até outubro de 2009 tivemos especialistas do Instituto Caizena a trabalhar connosco fazer uma observação da nossa realidade da nossa situação no momento e o que é que queríamos implementar Começámos com workshops multidisciplinares que duraram sensibilmente um ano em que começámos a implementar oportunidades de melhoria que identificámos anteriormente e começámos então com a implementação de um modelo de melhoria contínua e que só se consegue com equipes multidisciplinares ou seja cada classe profissional quer como utilizadores quer como equipe fixa dá o seu contributo tornando o processo mais rico e originando mais ganhos em saúde nós fomos uma equipe inicialmente de 13 pessoas uma equipe multidisciplinar desde o administrador do bloco operatório à altura assistentes técnicos administrativos anestesistas cirurgiões enfermeiros portanto uma equipe multidisciplinar em cada um dá o seu contributo Começámos a fazer um mapeamento do fluxo de valor estes nomes são nomes desta metodologia estudámos o fluxo do doente o fluxo da informação e o fluxo dos materiais e assim fizemos de uma forma muito arcaica fizemos um desenho de todos estes fluxos que têm a ver mais direto ou indiretamente com a nossa atividade no perioperatório começamos a estudar desde o momento em que o doente assina a lei da indicação cirúrgica e assina a autorização para a introdução na lista de inscritos para cirurgia depois a fase do internamento que está diretamente ligada com o bloco operatório portanto com o pré-operatório a fase já depois do doente do bloco a indução da anestesia a intervenção cirúrgica a área de recobro e posteriormente o internamento no pós-operatório sendo que nos centramos principalmente na área do perioperatório e fomos então identificar onde é que havia desperdício e onde é que devíamos atuar identificamos que havia desperdício em áreas de transporte em transferência de doentes entre os leitos o doente chegava ao bloco numa cama passava para uma maca da maca passava para a mesa cirúrgica outro caso foi a identificação dos desperdícios que havia principalmente a nível de stocks com excesso de dispositivos médicos face às necessidades do momento o desperdício em termos de movimento deslocações em excessos ou seja eu precisar de um material e ele estar na outra conta do bloco operatório portanto aproximar os materiais do sítio onde eles são usados é um exemplo desperdício em termos de espera equipes cirúrgicas disponíveis mas os doentes ainda não preparados e muitas vezes produção em excesso ou seja o bloco acabava por fazer mais intervenções e depois o hospital não tinha capacidade de camas cirúrgicas disponíveis e então fomos identificando oportunidades de melhoria agendamento diário tinha que ser otimizado tínhamos que normalizar o abastecimento de materiais melhorar o que nós chamamos de arranque de turno portanto o indício da primeira cirurgia da manhã melhorar os registros melhorar o timing de ternovar entre o primeiro e os outros doentes subsequentes melhorar usar algumas ferramentas desta metodologia nomeadamente os 5S das salas que já vos falo à frente tratar também esta área dos equipamentos e manutenção que geralmente é uma área num bloco de grandes dimensões que nos dá muitas dores de cabeça normalizar o agendamento de forma a que fosse visível para toda a equipe e de uma forma clara e objetiva dar-lhe visibilidade contactar com o doente melhorar os contactos com os doentes fazer 5S a nível geral de todos os blocos operatórios e também melhorar a gestão da alta estas foram algumas oportunidades de melhoria que na altura identificámos e então começámos a usar ferramentas que nos ensinaram a usar os conhecidos 5S os S vêm todos do japonês não é? e cada um deles significa que nós temos que triar aquilo que tínhamos arrumar limpar normalizar e depois manter aquilo que normalizamos e posso-vos dizer que não custa implementar estes processos custa muito mais depois mantê-los como nós estamos a manter ao longo destes últimos 13 anos 11 anos o que custa eu costumo dizer que o que custa é manter não é propriamente implementar e dou-vos aqui alguns exemplos isto era uma sala de indução antes dos 5S e isto é mesmo a sala de indução depois dos 5S uma coisa há um lugar para cada coisa cada coisa tem que estar no seu lugar e não posso eu deixar a mesa do lado esquerdo quando ela está identificada no local com imagem com gestão visual a dizer que ela que fica à direita e portanto toda a gente mantém esta organização outra imagem que exemplifica o que era o corredor do Bloco Operatório Central antes da aplicação destas ferramentas portanto as coisas ora estavam de um lado ora estavam do outro conforme cada um num momento achava melhor e depois as coisas foram identificadas e ficámos com uma área mais livre para os profissionais para os doentes e mais organizado em relação por exemplo aos 5S nos carros de anestesia nos fármacos de anestesia tínhamos as gavetas um bocadinho aleatoriamente os fármacos distribuídos e então depois demos uma organização standard para as 15 salas de operações do nosso Bloco Operatório identificando os fármacos pelas cores da classificação internacional e quantificando a quantidade que cada fármaco deve estar disponível em todas as salas de operações de forma que os enfermeiros ao rodarem pelas diversas salas saibam sempre onde está cada fármaco e que quantidade é que deve manter reposta Outra ferramenta é a normalização isto são exemplos da identificação dos nossos carros de anestesia com o que deve ter cada gaveta a gestão visual portanto a imagem do que lá está e a quantificação Outro exemplo de gestão visual que vos trago aqui são equipamentos que não existem um para cada sala portanto são partilhados pelas várias salas superações e então ficam centralizados no corredor com a devida identificação e que cada colega naquele quadradinho azul que vem em baixo à direita é tipo um post-it e cada um quando leva o carro de intubação difícil para uma determinada sala identifica onde é que o carro está porque o colega que a seguir precisar sabe perfeitamente onde se deve dirigir e mantemos todos esta dinâmica de trabalho Outra ferramenta que passamos a usar e com grande sucesso é o conhecido Kanban trago-vos aqui um exemplo desta utilização desta ferramenta para a reposição das coberturas do mês em maio como poderia ser para outro artigo qualquer Temos aqui a designação do artigo a quantidade a encomendar e o ponto de encomenda ou seja quando eu já só tiver 10 unidades deste artigo eu liberto o Kanban e vão ser encomendadas as mais 20 unidades isto é uma gestão que se faz automaticamente e que liberta muitos enfermeiros da tradicional gestão de stocks e dos pedidos e das requisições e do tempo que se gasta e o desperdício que isso é Este é um exemplo dos indicadores semanais que também tratamos continuamos a fazê-lo trago-vos aqui meramente por curiosidade um exemplo neste momento estamos a tratar novamente indicadores que selecionamos como a hora de entrada do primeiro doente na sala e o turnover entre cada doente como resultados globais conseguimos melhor organização do espaço físico redução do espaço físico desperdiçado redução dos toques de consumíveis redução dos efetivos na gestão de processos acessórios aos cuidados de saúde aumento do rendimento cirúrgico e aumento da consciência do processo de melhoria contínua trago-vos aqui também um exemplo do que é a melhoria contínua isto é um transfer móvel que transporta o doente no nosso caso entre a sala de operações e a unidade de cuidados pós-anestésicos que é dentro do mesmo espaço físico do bloco operatório que é comercializado tal qual vem na imagem e que nós em termos de melhoria e de pensamento e de melhor prática conseguimos fazer uma adaptação para colocar uma bala de oxigênio para que o doente entre a sala e a unidade de recobre possa fazer oxigênio começar logo a oxigenoterapia colocamos uns acessórios para as profusões embaixo tem um travão porque o transfer batia nas camas e danificava-se portanto isto são meros exemplos de melhoria contínua de consciencialização daquilo que podemos melhorar e assim aumentamos a eficiência no bloco com reorganização e diminuição do desperdício ou seja reorganizamos tal como este símbolo que nós arranjamos para o nosso projeto no início que era um cubo mas desorganizado não funcionante na atualidade e na sua potencialidade e conseguimos reorganizar o nosso espaço de trabalho e isto não é um projeto de uma equipe tem que ser um projeto de um hospital porque a melhor organização permite mais cirurgias isto é um artigo que saiu no jornal notícias há uns anos no início do nosso projeto mas efetivamente mais organização são mais cirurgias mais cirurgias é melhor para a instituição e é melhor principalmente para o atendimento dos doentes deixo-vos estes bonequinhos com uma imagem final para pensarmos todos que o desafio é tornar esta metodologia linda em filosofia organizacional que o objetivo é fazer mais com menos e que só se consegue com equipos motivadas e que comuniquem para conseguirmos obter ganhos em saúde muito obrigada Obrigado enfermeira Augusta eu tanto quanto me é dado a conhecer neste momento não tenho aqui questões portanto continuo a apelar aos colegas que tenham que tenham que tenham questões ou que as apresentações tenham tenham suscitado alguma questão alguma dúvida portanto podem colocar podem colocar as questões que teremos muito gosto em proporcionar aqui um espaço de debate e de partilha também de experiências porque todos nós vimos de contextos muito diferentes eu agora dava a palavra não havendo questões eu dava a palavra à enfermeira Sofia Sofia Rocha Bartolomeu que eu creio que está online está aqui é enfermeira há 26 anos especialista e mestre em enfermagem médica ou cirúrgica pós-graduada em gestão de unidades de saúde cofundador e membro da Associação de Enfermagem Cirúrgica dos Açores e sócia da Associação de Enfermeiros Especialistas em Enfermagem Médica ou Cirúrgica exerce funções do Bloco Hospital da Ilha Terceira há 19 anos vem-nos apresentar uma comunicação que tem o título de gestão de risco e segurança cirúrgica Enfermeira Sofia o Ecrésio Obrigada boa noite boa noite a todos queria em primeiro lugar agradecer o convite que foi feito pela Associação de Enfermeiros Especialistas em Enfermagem Médico-Cirúrgica Há a Associação de Enfermagem Cirúrgica dos Açores para estar presente neste webinar muito obrigado é um privilégio para nós estarmos presentes neste webinar e a falar um bocadinho sobre um tema que para mim e para nós é muito importante que é a gestão de risco e a segurança cirúrgica só a título de curiosidade esta apresentação foi partilhada nós vivemos numa realidade geográfica um bocadinho diferente nós temos nove ilhas três ilhas com hospital e tivemos e pedimos a colaboração de um enfermeiro de um hospital de uma ilha da ilha do Feial a enfermeira Regina que trabalha no cirurgia de ambulatório do hospital da Horta e foi também com a participação minha e do enfermeiro Emílio que trabalhamos num hospital da ilha terceira no bloco operatório por isso temos aqui algumas vertentes um bocadinho diferentes o que eu vou falar não é nada de novo apenas desculpem queria introduzir um bocadinho o tema e falar sobre os conceitos então a segurança do doente é reconhecida como uma das dimensões de grande preponderância para a qualidade dos sistemas de saúde segundo a Organização Mundial de Saúde e apesar de não existir uma definição consensual de cultura de segurança as organizações prestadoras de cuidados de saúde devem adotar uma cultura de consciência ativa são muitos os autores que advogam que a qualidade e a segurança são um contínuo mostrando sempre uma relação de complementariedade e segundo um estudo realizado em hospitais nacionais entre 2000 e 2015 revelou que 5.8% dos internamentos advém pelo menos de um evento adverso em que houve um aumento de 4% para 6% do risco de mortes hospitalares nestes doentes e a despesa do erário público foi superior a 100 milhões de euros por ano milhões de dias de internamento adicionais que em parte podiam ter sido evitados isto não está a responder a gestão de risco a gestão de risco é uma atividade transversal que engloba gestão de riscos que ameaçam as instituições o seu pessoal e os seus utilizadores podem resistir essencialmente três tipos de risco distinto o risco clínico o risco financeiro e o risco não clínico penso que estes conceitos já são um bocadinho familiares entre nós o risco clínico está associado aos processos de prestação de cuidados e à natureza dos serviços de saúde quer a infecção associada à prestação de cuidados quer o risco associado à utilização de medicamentos e outros produtos administrados aos doentes as reações adversas às alergias o risco financeiro que corresponde aos impactos financeiros sobre a organização decorrente da sua atividade como os pedidos de indemnização perda de receita e aumento da despesa e o risco não clínico no qual se integra essencialmente todos os restantes riscos e que não correspondem à prestação de cuidados existem três níveis de gestão de risco do risco clínico o nível 1 é o nível em que se detectam e registam os eventos o nível 2 é onde se prevê pela normalização de procedimentos guidelines e onde existe consciência do risco e o nível 3 onde se promove a mudança cultural e onde se aprende com o erro onde se implementa a mudança a gente vê trajetórias de risco redesenhado redesenhando o sistema entre outros pela monitorização da performance quando falamos em gestão de risco devemos pensar que a gestão de risco corresponde a um conjunto de medidas destinadas a melhorar a segurança e consequentemente a qualidade da prestação dos cuidados de saúde mediante a identificação perspectiva das circunstâncias que colocam os doentes em risco e pela atuação destinada a prever e a controlar esses mesmos riscos essas medidas permitem-nos diagnosticar lidar, minimizar e evitar os riscos tendo sempre em vista a segurança do doente e porquê do risco perioperatório? o risco perioperatório embora não signifique uma mortalidade felizmente muito elevada significa uma grande despesa no erário público e atualmente e anualmente realizam-se 281 milhões de intervenções cirúrgicas a nível mundial a taxa global de mortalidade hospitalar perioperatória varia entre 0.4% a 0.8% exige risco de complicações importantes que variam entre 3% e 22% 10% em cada 100 internamentos hospitalares complicam-se por erro 48% desses erros e eventos adversos estão relacionados com o intraoperatório e 30% a 50% destes poderiam ser evitáveis o risco perioperatório é elevado porque o ambiente do bloco pela sua própria natureza é um ambiente de risco por causa do ambiente de stress por causa das ocorrências inesperadas por causa dos interfaces humanos e equipamentos que são muito variados por causa da dinâmica de equipa por causa das falhas na organização por causa das falhas técnicas por avaria e também por causa do erro humano em 2009 a Organização Mundial de Saúde desenvolveu a classificação internacional para a segurança do paciente e definiu a segurança do paciente como redução dos danos desnecessários com cuidados de saúde para o mínimo possível preocupada também com a segurança do doente a Direção Geral de Saúde em 2010 emitiu a circular normativa para a implementação da cirurgia segura para salvar vidas estabelecida pela Organização Mundial de Saúde para ser implementada em todos os blocos operatórios em Portugal este é o aspecto da lista de verificação da cirurgia segura que é implementada e usada em todos os utentes do meu hospital que são submetidos a uma intervenção cirúrgica e ela é dividida em três fases antes da edição anestésica antes da incisão da pele e antes do doente sair da sala de operações o doente perioperatório está sujeito a vários tipos de riscos riscos relacionados com a anestesia riscos relacionados com o ato cirúrgico riscos com as complicações cirúrgicas outros riscos com outras circunstâncias que podem acontecer no bloco riscos no pós-operatório para reduzir os riscos para-operatórios a preparação pré-operatória é um passo importantíssimo começa no internamento começa com a informação e o consentimento apesar do consentimento ser um ato médico preconizado pelo código de ética médica de acordo com a ordem dos enfermeiros o enfermeiro deve assume o dever de informar o indivíduo promover o seu direito ao consentimento atender à responsabilidade e aos seus pedidos de informação e explicação em matéria de cuidados de enfermeiros e informar sobre os recursos a que pode ter acesso de forma a compter esse esclarecimento e também a preparação do local cirúrgico para a prevenção de infecção do local cirúrgico aqui na enfermaria começa-se com a realização do bem com a tricotomia com o manter da normotermia da normoglicemia e com a administração de antibioterapia se assim for prescrita na primeira fase da lista de verificação da cirurgia segura existem riscos relacionados com a anestesia e que são vistos antes da indução 65% dos eventos ocorrem na fase da indução anestésica e 45% ocorrem na fase de manutenção da anestesia podem ser eles a perda da via aérea as falhas no equipamento a reação transposicional de incompatibilidade os erros de medicação na troca de fármacos e de oblições erradas a paragem cardiorrespiratória a hemorragia a infecção a hipotermia inadvertida e a reação anafilática como é que estes riscos se reduzem os riscos reduzem-se fazendo o sign-in ou seja existem uma data de verificações que se podem fazer antes do doente começar o seu procedimento anestésico e que passam pela normalização de processos e procedimentos pela redução da variabilidade de equipamentos no mesmo bloco quanto mais uniformes forem os equipamentos e as monitorizações menor é a possibilidade de haver erros pela verificação e manutenção regular de funcionamento destes equipamentos fazer checklists de funcionamento diários aos equipamentos pela ativação dos alarmes e utilização das monitorizações básicas para o funcionamento da anestesia e a prevenção de infecção com a normotermia monitorização da temperatura ter atenção ao manuseamento e colocação de catéteres sempre com técnica anestésica e a lavagem das mãos estes riscos de anestesia também se reduzem em grande parte e muito pela informação pela comunicação pelo conhecimento dos dados do doente pelas alergias pela própria treina das equipas para lidar com situações de urgência pela forma como as pessoas lidam como as pessoas estão preparadas pela utilização das checklists pelas guidelines pela comunicação que deve ser sempre escrita com dupla confirmação e pela adoção de briefings e debriefings e pela visita pré-operatória da enfermagem vou só partilhar uma curiosidade no meu hospital nós até antes da pandemia fazíamos a visita pré-operatória da enfermagem que era um grande momento para conhecermos o doente e anteciparmos uma data de necessidades que podíamos programar para a realização da cirurgia no dia seguinte depois da pandemia e como a retoma cirúrgica é elevadíssima nós ainda não conseguimos retomar a visita mas é um grande momento de antecipação de procedimentos e de segurança do doente agora riscos relacionados com o ato cirúrgico que são os riscos que se devem prever antes da incisão da pele um dos frequentes é o doente errado ou o lado errado a falta ou avaria dos equipamentos a cirurgia não planeada de acordo com o consentimento expresso as queimaduras relacionadas com a eletrocirurgia a quebra ou falha da sépsia nos dispositivos médicos a infecção do local cirúrgico mais uma vez as lesões provocadas pelos derrotes e o esquecimento de corpos estranhos dentro do doente como é que estes riscos se reduzem com o time out que é um briefing ou uma pausa antes da cirurgia antes da incisão cirúrgica em que mais uma vez existe comunicação em que a equipa se apresenta em que se fala sobre qual procedimento que vamos realizar sobre o local cirúrgico que está marcado ou não está marcado qual é o lado qual é o material que é necessário se os dispositivos médicos estão ou não em conformidade e como é que precisa ou como é que é necessário posicionar o doente aí o enfermeiro tem um grande papel porque conhece a cirurgia que se vai socializar deve conhecer a fisiologia do doente deve prever ou antecipar ou prevenir as zonas de pressão e o contacto com materiais de apoio e metal outro dos riscos que são as queimaduras que eu já falei da eletrocirurgia também aqui o papel do enfermeiro é um papel importante uma vez que a colocação da placa é uma intervenção do enfermeiro deve ter sempre em atenção a verificação dos alarmes a potência da eletrocirurgia que deve ser colocada no mínimo e aumentada se assim for necessário onde é que coloca a placa da eletrocirurgia preferencialmente do lado direito isso são coisas que já toda a gente sabe e manter o doente seco outra das complicações associadas ao garrote também é da nossa área de intervenção aí devemos ter cuidado na colocação do garrote terem atenção à idade do doente a pressão sistólica do doente o diâmetro da extremidade da largura do garrote a patologia associada e a pressão que se vai colocar no garrote que normalmente toda a gente pergunta que pressão é que se deve colocar aí o enfermeiro pode ter o papel de dizer membro superior de 50 a 75 acima da sistólica inferior 100 a 150 relembrar sempre quais são os valores em que deve variar a pressão do garrote e o tempo ainda relacionado com os riscos relacionados com o ato cirúrgico e como é que eles se reduzem temos a prevenção da infecção do local cirúrgico e aí o enfermeiro circulante é importantíssimo ao verificar com a equipa se há adornos e verniz como é que foi a desinfecção das mãos toda a gente está a usar a máscara adequadamente toda a gente está a usar o borrote adequadamente se o desinfetante escolhido é o desinfetante correto se o doente já fez a profilaxi e a antibiótica e quando é que vai voltar a administrar e verificar e certificar a esterilização e a data de validade dos dispositivos médicos e aqui mais uma vez na prevenção e na redução dos riscos do ato cirúrgico temos outra vez a visita para a operatória a visita para a operatória no meu hospital era realizada por um enfermeiro de anestesia e um enfermeiro de parte da instrumentação e circulante os dois complementavam a informação recolhiam a informação que necessitavam para programar a cirurgia do dia seguinte era um grande momento de preparação e de gestão de risco existem ainda os riscos relacionados com as outras atividades que são a identificação das peças anatómicas a confirmação das contagens compressas e cortoporforantes e utilização e manuseamento e falha dos dispositivos médicos a identificação das peças anatómicas também é da nossa responsabilidade confirmar sempre a identificação do doente identificar a peça otimizar a conservação da peça saber se vai ser que se vai conformar e como é que a peça é identificada porque isso pode ter implicações graves no tratamento do doente também a confirmação da contagem das compressas e cortoporforantes e dispositivos médicos antes do encerramento cirúrgico é sempre o enfermeiro instrumentista e o enfermeiro circulante que fazem as contagens e dão autorização para o encerramento da pele e utilização manuseamento e falhas de dispositivos médicos e aqui devemos sempre sinalizar as falhas e avarias dos dispositivos médicos e testá-los antes deles serem usados antes da cirurgia começar para que no decorrer da cirurgia não haja nenhuma intercorrência nem perda de tempo cirúrgico por falha e avaria dos equipamentos ainda os riscos relacionados com complicações cirúrgicas temos a salientar a infecção cirúrgica e o tromboembolismo pulmonar venoso que são os riscos que aparecem contemplados na lista de verificação da cirurgia segura e aqui para prevenção da infecção temos a técnica acética a manuseamento e colocação de catéctas com a técnica acética a hemostase a profilaxia antibiótica a non-matremia e a normaglicemia para o tromboembolismo venoso devemos sempre confirmar a administração dos antiricogulantes a verificar o uso de meias de compressão por retina que no meu hospital ainda não é uma prática que esteja intrínseca ainda se faz parte quase nossa verificação se o doente traz meias ou não e porque é que não tem meias se existe possibilidade de arranjar umas meias e colocar meias em todos os doentes e sempre tentar promover a mobilização precoce riscos relacionados com os cuidados pós-anestéticos ao CPA e o internamento são os cuidados pós-operatórios por excelência no CPA temos para a gestão de risco para a segurança cirúrgica e a vigilância da dor a hemorragia a depressão respiratória o risco de recurarização e a hipotermia no internamento o controle da dor a imobilização e a ferida preoperatória gestão de risco e segurança cirúrgica em contexto de pandemia felizmente nós nos Açores o contexto de pandemia não é uma realidade muito grande nossa na Ilha Terceira os casos que nós temos são muito esperados para doentes preoperatórios não temos grande experiência felizmente até porque também não temos muitos casos mas não queríamos deixar de dar uma pequena abordagem a este contexto não vamos entrar em grandes pormenores não vou falar muito sobre segurança cirúrgica em contexto de pandemia até porque isto tem sido temas muito debatidos e falados já por várias pessoas vários expertos eu não preciso falar muito sobre eles apenas dizer que tudo o que foi anteriormente referido se aplica também ao doente covid positivo e na preparação preparatória é importantíssima num doente sem ser covid positivo num doente covid positivo é ainda mais importante deve ser feito briefing com toda a equipa para avaliação das necessidades específicas para o ato cirúrgico e para o ato anestésico preparação do sal apenas com o material necessário para a cirurgia rever e verificar circuitos checklist e guidelines receber a informação do doente sempre de forma digital ou telefónica o doente só deverá ser chamado quando tiverem reunidas todas as condições de segurança para o receber toda a equipa deverá ter EPI adequada às funções de cada elemento em todas as etapas deverá ser mantida articulação e comunicação com a PPCIRAS todo o processo deve estar e já tem toda a gente certeza que nesta fase já tem processos formalizados e normalizados deve-se seguir os procedimentos e checklist criados para o atendimento ao doente covid positivo quer na fase anestésica quer no ato cirúrgico quer na alta deverá ser reduzida a circulação de pessoas no bloco e na sala devem estar definidas as funções e tarefas de cada um dos elementos da equipa como a constituição a técnica anestésica técnica cirúrgica o posicionamento o dispositivo e a prescrição terapêutica a comunicação deve ter sempre uma dupla verificação até porque a presença das EPIs muitas vezes é um obstáculo à comunicação se a comunicação era importante na fase anterior aqui é ainda mais importante porque com as máscaras e as direiras às vezes complica mais um bocadinho a comunicação não devem ser usados aparelhos de aquecimento ativo para a normotermia deve ser usada a expiração de fumes cirúrgicos e por nós isto é usado em quase todos os doentes deve ser preparada atempadamente a saída do doente da sala deve ser cuidado especial na remoção das EPIs dos profissionais de saúde e aqui na gestão de risco e na segurança cirúrgica num doente Covid positivo não devemos ter só em atenção a segurança sobre o doente mas também a segurança dos profissionais que estão a prestar cuidados quanto à monitorização e os indicadores como é que se monitorizam os riscos com um sistema de relato de eventos idealmente voluntário anónimo ou não deve coexistir um sistema compulsivo para os eventos mais graves deve ou aconselha-se observação externa de comportamentos humanos em equipa semelhante ao que se faz na aviação seguida o registro de eventos poderá ponderar o produto da gravidade pela frequência da ocorrência usando uma escala de líquido atribuir a cada um dos eventos uma ponderação quanto à sua gravidade e a quantidade de vezes que eles ocorrem e assim hierarquizar quais são os eventos com mais gravidade e a frequência com que eles ocorrem e tentar implementar medidas para que eles não ocorram com tanta frequência ou com menos gravidade a gestão de risco e a melhoria da segurança do doente é uma responsabilidade da equipa exigindo a cada um dos elementos competências individuais e implica a gestão sistémica de todas as atividades é importante e é mandatório os briefings pré-operatórios e pós-operatórios o treino de equipas a comunicação o timeout é importantíssima a criação de checklists procedimentos e protocolos que devem ser recebidos por todos é importante haver implementação de sistemas de gestão de risco são mais importantes ainda as medidas de melhoria contínua e sem dúvida o trabalho em equipa a gestão de risco e a segurança dos doentes não é da exclusiva responsabilidade dos enfermeiros mas é também da responsabilidade dos enfermeiros espero ter esclarecido alguma coisa ter contribuído para aquilo que foi pedido que nós falássemos um bocadinho e agradeço a vossa atenção esta foi a bibliografia que foi consultada e estou disponível para as vossas questões muito obrigado Sofia e realmente foi um prazer ouvir-te até porque já temos muitas questões algumas que são diretamente para ti e outras se calhar que também poderá portanto os colegas que estão também poderão responder quem estiver aqui portanto ainda na nossa mesa queria só lembrar que a enfermeira Maria Augusta teve que se ausentar e portanto se haveria alguma questão para ela poderá ser-nos feita chegar a nós associação e nós depois daremos resposta se assim a enfermeira depois Maria Augusta nos der também essa resposta então Sofia como uma primeira questão que aqui portanto uma colega colocou é que quem é que é o responsável pelo preenchimento da cirurgia segura deve ser da checklist e como podemos promover a adesão de toda a equipa cirúrgica à realização da mesma por exemplo quando alguns elementos da equipa se recusam a responder provavelmente deve ser a participar portanto neste preenchimento ok então eu vou falar da minha experiência eu tive quase no início da implementação da cirurgia segura no meu hospital e no bloco inicialmente em papel não foi muito fácil porque havia sempre a questão de quem é que perguntava quem é que não perguntava mas está escrito quem é que faz as perguntas quem faz as perguntas é o anestesista quem responde a cirurgia o que nós fazemos é respondemos e colocamos exatamente o que o cirurgião responde existe uma equipa que faz a verificação das checklists e depois tenta saber o porquê desta ou daquela equipa ou daquelas pessoas não responderem corretamente à cirurgia segura no início não foi fácil as pessoas brincavam com as perdas cirúrgicas 13, 15, 17 depois quando começou a ser mais formal e perguntada de forma alta e para todos ouvirem algumas pessoas já começaram a responder de forma correta e perguntavam segunda vez é mesmo 13 é mesmo 17 e colocar nos registros e hoje em dia já essas questões já não se colocam já toda a gente pergunta e já toda a gente responde penso que respondeu Sofia não sei se a colega Sónia quiser intervir e se vir que não respondeu que a Sofia não respondeu à sua questão pode ligar o micro e comunicar também connosco parece que não que a Sónia não deve ter ficou estercida ficou estercida sim mas minha Sofia nós temos aqui também uma questão relativamente ao briefing e debriefing está aqui uma colega que pergunta se são mesmo realidades diárias e normalmente surgem em que momentos vou falar da minha experiência eu trabalho no bloco há 19 anos e cada vez mais como se tem colegas aqui que trabalham no bloco sabem do que estou a falar quase todos os dias temos técnicas novas quase todos os dias temos uma cirurgia nova um aparelho novo uma forma de realizar a cirurgia diferente uma experiência e o que eu tento fazer o que nós tentamos fazer é vamos fazer um briefing para diminuir o tempo que depois nós conseguimos dar resposta às necessidades quando nós usamos essa desculpa ou vamos fazer um briefing para que nada falte na sala já toda a gente fica um bocadinho mais motivada para fazer o briefing nós tentamos o briefing fazer-se sempre o debriefing não realizamos sempre mas no fim às vezes fazemos um breve resumo na próxima vez fazer um briefing melhor para que isto não aconteça e porque não se perca tanto tempo muitas vezes nós tentamos fazer a responsabilidade às pessoas porque o briefing não foi bem feito por isso depois a cirurgia não decorreu como seria previsto não sei se está esclarecida mas estou aqui disponível acho que sim eu queria também perguntar à enfermeira Isabel a Sousa qual é a sua realidade porque também também trabalha em bloco operatório e também gostávamos de saber qual é a sua realidade também no hospital de Leiria a enfermeira Isabel ainda está connosco nós também realizamos cirurgia segura se é executada da forma mais correta depende nem sempre mas a maior parte às vezes sim mas normalmente quem faz as perguntas são de enfermeiras pronto é outra realidade a enfermeira Isabel e costuma correr bem corre de uma maneira geral corre bem até porque nós somos orientados de vez em quando sobre a pertinência e a execução da cirurgia segura portanto tem que correr sempre bem eu não sei se posso acrescentar mais alguma coisa claro que sim claro que sim no meu hospital nós quando implementamos um novo sistema informático o que nós pedimos e fizemos exigência era que não se passavam passos na cirurgia segura sem que tudo esteja preenchido não se salta para o passo seguinte e não se pode dar início à incisão cirúrgica quando o primeiro passo da cirurgia segura não está respondido por isso o anestesista não consegue fazer registros do doente a monitorização do doente não passa para o sistema sem que a cirurgia segura seja preenchida e esse foi um dos pré-requisitos dos enfermeiros para que a cirurgia segura nunca fosse ultrapassada é que ninguém consegue não sei numa situação de emergência que começa a cirurgia mas ninguém consegue fazer um registro fidedigno no bloco sem fazer a cirurgia segura corretamente temos mais uma questão no caso de contagem de instrumentais ao término da cirurgia e identificação de falta de algum possuem algum protocolo para este evento quem quiser responder ou a Sofia ou a enfermeira Isabel eu estou disponível se quiser eu respondo pode ser e depois a enfermeira Isabel também nos dará a sua experiência nós temos um protocolo escrito bem definido eu li muito sobre contagem de instrumentos e corto-proforantes e compressas e o que dizem é mesmo havendo várias verificações é uma coisa que continua a acontecer uma em cada 10 mil cirurgias acontece o único procedimento de segurança fidedigno seria fazer raio-x a todos os doentes e como não é possível existe sempre contagem com os dois enfermeiros o instrumentista e o circulante e quando a contagem não está correta no meu hospital a gente segue exatamente o que diz o que dizem as regras e o que diz a exótica o doente é radiografado nenhum doente sai do bloco sem havendo o erro na contagem ou havendo a contagem que não está certa a gente chama a equipa de radiologia e faz-se radiografia doente para certificar já aconteceu várias vezes e nós certificamos sempre que o dispositivo não está dentro do doente no meu hospital realiza-se exatamente isso nós quantos ficamos sobre o material que vai para a mesa e depois no final da cirurgia também eles também defendem que em cirurgias que sejam ou de muitas horas ou cirurgias de emergência e que às vezes não haja muito rigor no início da cirurgia na contagem dos dispositivos que nessas cirurgias o doente não saia da sala sem realizar a radiografia de controle porque numa emergência num aneurisma roto ou numa coisa muito emergente muitas vezes aquelas contagens genciais não são muito fidedignas e depois numa cirurgia de 12 horas ou 14 horas as pessoas muitas vezes já foram substituídas e pode haver erro e o que eles defendem é que nessas cirurgias se deve realizar radiografia antes do doente saia da sala sim é uma segurança sim nós só realizamos radiografia realmente mas certificamos sempre mesmo na troca de equipas certificamos sempre todos os instrumentos e todos os conversos sim isso é rigoroso temos aqui algumas colegas a manifestarem-se a dizer portanto que em alguns hospitais não identificam o hospital mas dizem que o responsável pela cirurgia segura é o anestesiologista outros dizem que é o enfermeiro outra colega diz que é o enfermeiro geralmente o circulante mas o que é verdade é que é importante que seja realizada não é e é importante que haja uma pessoa responsável aqui também outra colega a dizer no hospital dela portanto penso que é beja tudo isso se faz sendo que é o enfermeiro circulante o responsável pela checklist segura e recebe-te o briefing o que acho portanto muito interessante o que ela portanto isto é um comentário mais uma colega a dizer que é o enfermeiro circulante outra colega a dizer que é exatamente idêntica à realidade dos Açores o que foi importantíssimo Sofia ter-nos trazido esta realidade porque é para além de Portugal não é e isto é interessantíssimo que se faz em todo portanto o continente está aqui outra colega também a dizer que contamos os instrumentos ao colocar a mesa e no final o número tem que ser coincidente se não for volta-se a contar e a procurar até a exaustão se existiu o número X de início esse terá que existir no final e portanto penso que é sempre uma realidade e se for necessário abrir novamente também temos essa realidade não é professor António acho que tem também mais uma questão que foi colocada portanto nos colegas que estão a assistir no Youtube sim pode avançar tem aqui uma questão que é dirigida para o enfermeiro Bruno portanto obviamente que não está diretamente relacionada com a com a apresentação nomeadamente esta comunicação nomeadamente a questão do do Andover mas coloco-nos aqui uma questão de qual é o rácio de enfermeiro utente que tem no no seu hospital eu não sei qual é o rácio o rácio de enfermeiro doente não-CPA no seu hospital não-CPA sim ok não-CPA o rácio nós temos uma CPA que há no máximo a mim também temos 10 vagas mas pode ir às 12 e o rácio que nós praticamos é um enfermeiro para 4 caras ok nos doentes mais simples em situações em que cirurgias mais complexas de cirurgias mais prolongadas no recobro fazemos o rácio de 1 e forma para 3 doentes ok nessa sequência também nos perguntam se essa equipa é dedicada apenas ao CPA ou se entra em rotação com outros postos de trabalho o CPA está englobada na unidade de perioperatório então a equipe embora existam elementos que tenham a maior preferência e tem maior apetência e preferem estar nesse contexto embora a equipa seja única não rodam todos por todo o sítio portanto há elementos de referência e há ali algum subgrupo da equipa que permanece mais no recobro nomeadamente pessoas que por um lado têm mais gosto nessa área e que desenvolvem nesse contexto e portanto como equipa única não rodam todos todo o espaço do local portanto não estamos a falar propriamente de uma equipe polivalente que hoje pode estar escalada no CPA e amanhã pode estar escalada numa das salas não é total não é obrigado Sr. Bruno eu não sei se temos mais questões acho que não aqui nós não temos pronto muito interessante a Paula a partilhar o que se passa no outro lado do mundo portanto já deixa-me ver o Sr. Jean pronto não quero não quero abrir o microfone e partilhar e partilhar essa experiência porque estamos aqui está aqui está aqui a escrever boa noite colega eu só gostaria de vos dizer que estou fora de Portugal há 25 anos e que me desliguei muito daquilo que se faz em Portugal e tenho aproveitado agora a pandemia que este tipo de coisas são feitas online para voltar a estar em contato com Portugal e realmente estou muito satisfeita por perceber que nós aqui em Macau estamos a fazer as coisas muito 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 semelhantes à forma como elas se fazem em Portugal nós temos sempre a ideia que aqui na Ásia as coisas andam um bocado mais atrasadas mas em termos de cirurgia segura nós fazemos exatamente o mesmo que vocês fazem a única diferença era o que eu estava a dizer é a enfermeira de anestesia que é responsável pela checklist e por fazer as perguntas todas e isto é uma rotina que está de tal maneira embrunhada que ninguém põe em causa em todas as cirurgias isto é feito de uma forma rotina mas primeiro Paula qual é a maior influência aí no território em termos da saúde portanto eu sempre fantasiai eu fui aí bastantes vezes a Macau e portanto eu fiquei com a ideia de que havia uma grande influência aí da medicina e da toda a área da saúde australiana portanto é uma visão errada ou tem outra nós agora com a pandemia a coisa parou um pouco porque não sei se todos vocês sabem nós estamos completa e absolutamente isolados nunca tivemos covid na comunidade os casos que nos chegam são todos importados e como a quarentena é obrigatória ninguém chega com covid à comunidade são os casos são todos apanhados e são todos supervisionados portanto nós mas nós estamos numa bolha não conseguimos entrar mas também não conseguimos sair daqui estamos nisto desde março de 2020 por um lado não é fácil não conseguirmos sair de um território que é extremamente pequeno é praticamente uma cidade só por outro lado fazemos uma vida perfeitamente normal porque nos sentimos à vontade de não termos não temos um risco zero claro que não é um risco zero mas é um risco muito baixo antes disto sim quem vinha fazer as supervisões e as auditorias eram empresas australianas portanto nós temos uma grande supervisão por parte das empresas australianas a prática do dia-a-dia ainda tem bastante influência portuguesa porque nós continuamos a ter médicos portugueses e nos últimos anos vieram bastantes especialistas portugueses na área cirúrgica mas senhor Paulo já agora deixe-me perguntar o reconhecimento das especialidades ou a formação em termos das especialidades de enfermagem em Macau está a acontecer ou não porque há duas escolas de enfermagem não é? uma do politécnico e outra da universidade sim neste momento durante muitos anos teve parado mesmo no tempo que os portugueses não se faziam especialidades aqui em Macau quem quisesse fazer teria que ir a Portugal sair daqui neste momento estão a formar-se enfermeiros especialistas aqui em Macau eu não tenho capacidade para fazer isso mas por uma questão de língua os cursos são todos essencialmente em cantonense eu falo um bocadinho de chinês mas não o suficiente nunca na vida e não leio portanto nunca teria a possibilidade eu sou enfermeira graduada desde que cá cheguei e fiquei por aí porque não tenho hipótese de fazer cá qualquer tipo de especialidade mas há já especialidades há especialidade médico-cirúrgica há especialidade de pediatria elas fazem em conjunto portanto grande parte da especialidade é feita em Macau mas depois há estágios em Hong Kong há estágios na China mas tudo isto é coordenado aqui de Macau muito bem Maria Paula muito obrigado olha fica aqui o desafio aqui para a associação de um dia fazer um encontro um webinar de enfermagem internacional pode ser estou aqui a lançar aqui o desafio obrigado Maria Paula pela sua partilha e pela sua participação acima de tudo gostar muito sinceramente de me atualizar apesar de perceber que não estou tão desatualizada quanto isso mas para mim é sempre bom perceber que realmente não estou a ficar para trás pelo facto de estar fora de Portugal muito bem obrigado Daniel temos aqui portanto um colega que não sei se ele também não quer antes o Hernani Luís Peixoto penso que é assim o nome dele se não quer antes falar connosco também interagir para eu não estar aqui a ler não é e falar um bocadinho daquilo que se calhar é a realidade um pouco transversal a nível de todos os blocos operatórios é que pelo que o colega aqui escreve é que a checklist fica só na parte informática mas Hernani quer falar connosco um bocadinho Boa noite eu a única coisa que estou a querer questionar é se efetivamente existe a prática de se fazer a checklist de oral eu antes de trabalhar no bloco operatório em Portugal trabalhava em Inglaterra e lá efetivamente isto já foi em 2000 12 13 efetivamente havia o hábito diário de haver um momento de briefing e debriefing tanto no início como no fim do plano cirúrgico mas depois do doente estar induzido e já dentro de sala parava tudo e fazia-se efetivamente o circulante colocava as questões à equipa a equipa respondia e só depois de passarmos a segunda fase é que se procedia à incisão na pele e depois antes de se encerrar a pele é que se fazia a terceira fase aquilo que eu verifiquei na minha passagem pelos blocos operatórios cá em Portugal é que não há uma pessoa a fazer as questões existe o preenchimento da checklist informática mas é questiona-se por solto não há o método de efetivamente ler as questões consoante elas estão na checklist e muitas vezes não vejo a fazer questões sequer simplesmente preenchem automaticamente ou porque já sabem ou porque assumem a resposta a minha única curiosidade é saber se há hospitais em Portugal em que efetivamente existe a paragem do procedimento cirúrgico ou não o início do mesmo e alguém pergunta teoricamente as questões que estão na checklist ao mesmo tempo que vai preenchendo eu vi o enfermeiro Bruno portanto fazer que sim com a cabeça Bruno quer nos transmitir a sua realidade e a Sofia também a Sofia faz a área dela tem prioridade eu posso reforçar o que eu já disse anteriormente que embora no início não tenha sido muito bem aceito agora neste momento as perguntas são feitas em voz alta pelo anestesista os nossos anestesistas inicialmente também sentiram-se um bocadinho constrangidos com esta lista de cirurgia segura e com esta mas depois tivemos uma anestesista felizmente que foi diretora clínica e vestiu a camisola e ajudou a implementar bastante a cirurgia segura e devo dizer que neste momento as perguntas são feitas em voz alta se não pelo anestesista pelo enfermeiro de anestesia que está à cabeça até porque como eu já disse anteriormente eles não conseguem ter os registros a passar de forma informática se os passos da cirurgia segura não tiverem respondidos então nós temos dois computadores um computador à cabeça e um aos pés e o computador da parte de cima da cabeça que faz a parte da anestesia quem está na parte da indução anestésica faz as perguntas ao cirurgião e ele não começa sem as perdas cirúrgicas o local o que é que vai fazer o nome do doente o procedimento o que ainda não temos muito bem implementado é a marcação do local cirúrgico que também já está a tentar entrar mas com a tricotomia as coisas ficam um bocadinho menos graves mas de qualquer maneira nós confirmamos sempre e tentamos até com o doente ainda acordado também nós confirmarmos mais uma vez para evitar que isso aconteça o que eu quero aqui salientar é que independentemente de quem fizer a questão é que se faça porque isto não é uma coisa que seja do anestesista ou de estes de origem isto é a segurança do doente e nós estamos dentro da sala também somos responsáveis pela segurança do doente e não vamos deixar de nos intimidarmos por dizer isto não é da minha responsabilidade se houver algum incidente nós vamos todos responder o que estávamos presentes e porque é que não falamos a comunicação é importante e que mais não seja nós como enfermeiros e eu falo como enfermeira especialista a prestar cuidados todos os dias temos esse dever de advogar pelo doente e garantir a segurança dele a checklist da cirurgia segura é facto que reduz muito alguns efeitos adversos reduz muito algumas das circunstâncias adversas que aconteciam nomeadamente a hemorragia a não preparação da hemorragia se o doente ia sangrar se o doente não ia sangrar que tipo de procedimento quanto tempo é que está previsto o procedimento isto é importantíssimo e tudo o resto neste momento já faz parte da nossa rotina mas também não foi fácil eu percebo Enfermeiro Bruno e só acrescentar o seguinte a questão do verdade é totalmente pertinente há duas maneiras de fazer fazer o enfeito e fazer mal feito e as regras para a implementação de checklist são claras se o sign in é uma fase em que pode ser comunicação entre o enfermeiro anestesista e o doente o time out é claro o tempo tem que parar e é um momento formal do par e ninguém está a fazer nada e nada é mesmo nada e esta é a forma correta de fazer e depois há o sign out também tem que ser item em voz alta em relação às peças anatómicas e tudo a regra é clara nós é que não cumprimos e agora claro que isto tem a ver com a cultura da organização tem a ver com as equipas tem a ver com a forma como nós lideramos este processo e monitorizamos e sabemos perfeitamente e vou dar o exemplo dos nossos no meu hospital e dos hospitais acreditados que têm ciclos de auditoria sabemos e todos os outros também que a monitorização ou a supervisão ou o acompanhamento é fundamental porque senão somos latinos e vamos vamos aliviando a pressão agora não há dúvida a forma de fazer é essa nós podemos escrever antes escrever depois o escrever na lista é a questão eu diria que é importante mas é o menos relevante a questão de facto é a essência o intuito daquele momento isso está mais do que provado que reduz de forma brutal os incidentes durante aquele período está documentado agora na aviação nenhum avião levanta voo sem que se cumpriam o checklist nenhum e nenhum avião nenhum piloto quebra uma checklist nós achamos que sim tal como eu disse na minha apresentação nós achamos que comunicamos bem não comunicamos nada bem mas achamos que comunicamos bem e não fazemos reformação não fazemos reciclagem a checklist é um exemplo claro como a engenha das mãos todos nós sabemos como é que fazemos vejam as taxas e por isso é que a questão do Hernando é totalmente pertinente e eu agradeço porque de facto podemos olhar para a lista para a checklist como um processo meramente administrativo poderia ser um não informeiro a preencher porque a essência não está aí de facto o anestesista é importante também na nossa perspectiva porque na prática nas cirurgias é que vai ser o que dá o hockey para a cirurgia avançar e o time out é nesse momento antes da incisão é um elemento importante de facto mas depois depende um pouco de cada dinâmica e como a Sofia dizia a responsabilidade é de todos o processo novamente tem que estar definido tem que ter um protocolo e depois de estar definido é se é um informeiro de anestesia se é um informeiro de cirurgia se é o cirurgião se é o anestesista de quem for agora as regras estão claras e se reduzimos aquilo apenas a um ato administrativo um delay no tempo em que eu preencho só no fim que acho que é só porque alguém vai ver os meus registros daqui a uns dias para não me chatear eu vou pôr os vídeos então novamente no fim do dia é uma questão de liderança é uma questão de liderança é uma questão de persistência e se calhar vindo não fazem não fazem nós temos que continuar atrás desse projúcio agora não há dúvida que isto não é primeiro não é opcional é obrigatório e depois há uma maneira de fazer bem e depois há 500 mil de fazer mal é a tal variabilidade que eu falava a pouco Muito bem obrigado Sr. Bruno Eu tenho aqui uma questão aliás duas questões que se podem agrupar apenas numa e portanto isto não está dirigido a ninguém em concreto mas para os três já que a enfermeira Augusta não teve que sair e prende-se com a questão da tricotomia temos aqui uma colega que questiona quais têm conhecimento relativamente ao conhecimento baseado na evidência na realização da tricotomia na véspera ou na meia hora antes da cirurgia e também qual é a perspetiva em termos da realização da tricotomia na cirurgia laparoscópica Sofía pode começar Sofía então para além de ser enfermeira do bloco eu também faço parte da PPCIRA do meu hospital e recentemente criamos o procedimento o procedimento intra-hospitalar para e tivemos a rever a prevenção da infecção do local cirúrgico e o que é que diz sobre a tricotomia tricotomia deve ser evitada ao máximo se for inevitável porque nós sabemos que tem doentes que quase não têm péls ou têm pêlos se for necessário deve ser realizada imediatamente antes da cirurgia na véspera nunca no dia de manhã o mais perto possível da intervenção nunca com muita antecedência e claro com máquinas próprias para não ferir a pele e não haver lacerações mas a tricotomia deve ser evitada não está recomendada e se mas infelizmente os nossos cirurgiões ainda têm alguma aversão aos pêlos ainda estão um bocadinho presos aos pêlos e eu percebo que é muito mais fácil nós descontaminarmos uma pele com os banhos e com o desinfetante uma pele limpa do que com pêlos mas sempre que existe a abertura e sempre que seja possível não se deve realizar a tricotomia é o que dizem a evidência Obrigado Sra. Sofia Informei Bruno Informei Isabel Vou acrescentar é São os dados de evidência não é? E portanto até vir novos dados de evidência que rebato e que nos venham dizer o contrário portanto é isso mesmo contra as partes não argumentos Bom e penso que não há mais nenhuma questão e porque também já estamos um bocadinho fora do tempo que estava programado eu gostava de dar a palavra à Sofia em nome da AECA portanto para nos falar um bocadinho portanto desta associação e da sua importância também dar a palavra ao professor António Freitas para nos falar também um pouco desta presença aqui da sua portanto parceria com a Associação de Enfermagem Especialista Médico-Cirúrgica para podermos terminar também depois com portanto a nossa presidente a enfermeira André também para falar um bocadinho com vocês e prometemos que vamos ser breves e que vamos portanto já estamos um bocadinho adiantados na hora e portanto umas pequenas palavras Sofia mais uma vez a palavra para ti Obrigado e pelo número de participantes que ainda temos no Zoom eu acho que eles estão a gostar muito nos ouvir então eu vou falar um bocadinho da AECA e é um grande privilégio para mim falar da Associação de Enfermagem Cirúrgica dos Açores nós somos uma associação pequenina BB nascemos em 2017 e nascemos para comatar as necessidades de formação dos enfermeiros dos Açores eu não sou açoriana eu sou do Porto mas eu vivo nos Açores há mais de 20 anos e nós temos uma grande dificuldade em ter oportunidades formativas iguais às dos colegas do continente a disparidade geográfica é grande nós temos que viajar nós temos que nos ausentar de casa temos que gastar dinheiro com viagens e estadias inscrições nos eventos e ter dispensa de serviço para fazer formação é muito complicado as pessoas nos Açores fazerem formação então o que a Acesão de Informagem Cirúrgica tem estado a fazer é criar eventos formativos oportunidades dos colegas nos Açores fazerem a mesma formação entre os colegas do continente nós tentamos saber quais são as necessidades de formação nas diferentes ilhas nos diferentes contextos e tentar arranjar ou comatar essas necessidades trazendo os formadores aqui a cada ilha ou a cada localidade ou dentro daquilo que é as nossas possibilidades tentamos arranjar patrocínios e tentar que os colegas não se deslocem claro que têm que pagar porque nada é de graça que é mesmo assim as viagens e estadias dos formadores também são pagas as pessoas pagam para fazer a sua formação mas já não têm que se deslocar de casa já conseguimos desde 2017 organizar três grandes eventos dois estou a dizer três mas o terceiro foi cancelar todos ter mais olhos que barrigos realizamos as primeiras jornadas da enfermagem da associação da enfermagem cirúrgica na ilha terceira que foi onde nós nascemos realizamos as segundas jornadas na ilha do feial e temos planeado realizar as terceiras jornadas em São Miguel nós estamos a tentar agrupar isto nas ilhas onde se tem hospital porque somos enfermagem cirúrgica mas ao fazermos os eventos nas diferentes ilhas permite que as pessoas das ilhas mais próximas se possam deslocar porque conhecem sempre alguém ficam na casa de alguém e já têm mais oportunidade de puderem fazer formação e acompanhar aquilo que é a vossa realidade nós caminhamos para o ideal caminhamos para o bom mas com passos muito pequeninos porque aqui as coisas não têm um valor muito mais acrescentado muito mais acrescido por isso nós nascemos só em 2017 e temos estado a fazer esse trabalho e estarmos aqui é um grande privilégio para nós muito obrigado pelo convite foi uma grande oportunidade para nós os nossos sócios estão a assistir as nossas colegas da associação estão a assistir e estou a receber feedback delas e agradeço-lhes por elas também darem o seu tempo para a enfermagem porque nós damos do nosso tempo para a enfermagem para os doentes dos Açores e para melhorar aquilo que se faz na região autónoma dos Açores obrigado a todos e obrigado pelo convite muito obrigado para nós de coração de coração professor António antes de mais quero agradecer à associação por este convite em participar aqui neste webinar obviamente que é um webinar que me toca um bocadinho tendo em conta o meu percurso o meu percurso profissional não só enquanto enfermeiro mas como enfermeiro professor e portanto dar os parabéns pela iniciativa de criar estes estes webinars de facto o convite vem-nos trazer graves problemas por outro lado mas por outro lado de abrir estas janelas estas janelas virtuais que aproximam ou aproximam as pessoas e que nós enfermeiros soubemos aproveitar muito bem nomeadamente no que diz respeito à partilha e à formação e neste sentido portanto quero felicitar a associação por este por este empenho porque isto é tempo é tempo é do nosso aliás é do vosso é do vosso tempo portanto há aqui uma há aqui uma aqui uma como é que é dizer aqui uma uma vontade uma vontade sem qualquer remuneração sem qualquer contrapartida mas acima de tudo contribuir para para o conhecimento e acima de tudo contribuir para a segurança e para para uma excelência de cuidados dos utentes que estão ao nosso cuidado em termos de escola superior de saúde do Instituto Técnico de Setúbal portanto temos esta parceria com a com a associação e portanto e que muito nos honra é muito importante para a nossa escola estarmos próximo das associações profissionais porque aproxima a academia dos contextos dos contextos de reais de aprendizagem dos problemas que os profissionais têm portanto e ao fim e ao cabo também desta oportunidade de partilha porque nós ao fim e ao cabo o nosso desenvolvimento enquanto professores passa muito pela leitura e pela pesquisa em bases de dados mas nada substitui este contato direto com os colegas na partilha de novas de novas técnicas novas abordagens e novas formas de trabalhar e portanto para a nossa escola é muito importante este protocolo de parceria e é muito importante estarmos aqui a participar nestes webinars e portanto um grande bem-haja a todos e bem-haja por nos ter e bem-haja pelo esforço coletivo que estão empenhados em levar estes webinars a bom porto e parabéns pela associação Obrigada nós professor António antes de passar a palavra à enfermeira Andria a presidente da associação de enfermeiros especialistas em enfermagem médico-cirúrgica queria só relembrar por favor que era importante para nós também como associação ter as vossas respostas ao questionário de satisfação está bem se conseguirem respondam ao link está bem é para nós também sempre um aspecto importante para podermos melhorar os futuros eventos que realizamos como associação Andria Obrigada Isabel espero que me consigam ouvir bem estou um pouco não afânica mas quase boa noite a todos de facto foi um excelente webinar um excelente momento de partilha quero agradecer antes de mais a todos os nossos palestrantes que sem a vossa colaboração não poderíamos nunca realizar este evento por isso muito obrigada enfermeiro Bruno enfermeira Sofia enfermeira Isabel enfermeira Augusta pelas partilhas que nos trouxeram aqui e depois de facto pegando as palavras do enfermeiro António é de facto muita dedicação desta associação e desta equipa e agradecer a toda esta equipa e à comissão organizadora da associação de enfermeiros especialistas em enfermagem médico-cirúrgica que levou a cabo este evento de facto a associação deu o pontapé de saída para o evento mas foi solicitar colaborações e parcerias para tornar este evento mais rico algumas parcerias já aqui foram faladas por exemplo com a ECA com a Associação de Enfermagem Cirúrgica dos Açores os Açores são para mim é para mim um arquipélago muito querido porque a minha licenciatura foi feita lá e de facto é muitas vezes que a CID e os nossos colegas de facto têm mais dificuldade em aceder aos eventos e nós somos também sensíveis a isso e desta vez calhou esta parceria ser feita a uma associação de um arquipélago e esperamos manter a nossa colaboração noutros âmbitos no futuro com a Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Setúbal já é o segundo webinar que organizamos e de facto tem sido um sucesso e agradecer na pessoa do professor António esta colaboração que para nós tem sido muito importante tem-nos permitido chegar a mais colegas e tem-nos permitido estabelecer uma relação mais próxima com a academia que é algo que também queríamos trabalhar e que os enfermeiros especialistas em enfermagem médica ou cirúrgica precisam em que precisam de investir para nós mais uma vez eu repito-me em quase todos os webinars mas nós consideramos que a cooperação é a chave para podermos evoluir todos em conjunto trabalharmos em conjunto e não isoladamente em silos agradecer aos nossos associados que fizeram parte desta comissão organizadora porque em todas as comissões organizadoras nós vamos buscar alguns colegas nossos de referência que são sócios da Associação de Enfermeiros Especialistas e que nos ajudam a construir o evento a contactar os polestrantes a definir quais são os temas e tivemos connosco a Liliana Magalhães o António Ferreira o Luís o Luís Gonçalves o Pedro Ribeiro bem é mau dizer nomes porque eu vou me esquecer de alguém em algum momento a Ana Pires todos os colegas que participaram connosco nesta comissão organizadora muito muito obrigada a vossa participação foi fundamental e depois apelar ainda aos resistentes que ainda estão connosco aos 220 que ainda estão connosco e aos restantes que estão no Youtube apelar ao associativismo a Associação de Enfermeiras Especialistas em Enfermagem Médico-Cirúrgica nasceu em 1988 e está desde 1988 a desempenhar a sua evolução uns anos mais ativos do que outros com umas pausas pelo meio é verdade mas a sua missão é de facto defender e promover a enfermagem especializada e os enfermeiros especialistas em enfermagem médico-cirúrgica promover a divulgação desta especialidade através de projetos de formação de investigação e desenvolvimento e assim foi assim que nasceu este ciclo de webinars nós fechamos agora um ciclo de quatro webinars cada um dentro de uma das áreas de subespecialização da enfermagem médico-cirúrgica porque consideramos que era importante criar estes momentos para juntar os enfermeiros partilharem as suas experiências debaterem discutirem refletirem criticamente sobre o seu trabalho sobre o que há de novo proporcionar estes momentos que é o nosso dever enquanto associação e faz também parte da nossa missão como eu disse e apelar aqui ao associativismo porque o associativismo é promotor da ação cívica e só assim é que podemos realmente evoluir é quando as pessoas se preocupam querem participar quando as pessoas se inquietam e nós estamos aqui para inquietar enquanto associação mas só temos a força de conseguir inquietar e provocar a mudança ou a evolução se tivermos associados porque uma associação tem a força que os associados lhe dão por isso apelar aqui a todos os enfermeiros que são especialistas da enfermagem médico-cirúrgica que estão connosco hoje muitos não serão e também está tudo bem podem vir a ser no futuro mas para para se associarem a nós precisam de facto de ser especialistas nesta área e apelar a quem ainda não é nosso sócio que ponder vir a ser que com certeza vai fazer parte de uma rede de contatos e de trabalho que pode vir a ser muito interessante e produtiva podem saber mais informações na nossa página do Facebook na nossa página no nosso website e também podem saber como se inscrever lá no nosso website e também não querendo tomar mais tempo porque já é tarde e todos nós queremos ir descansar como o professor António diz todos nós fazemos isto em regime de voluntariado e de facto sai do nosso tempo por isso não vos querendo travar mais agradecer mais uma vez a todos e dizer que a Associação de Enfermeiros Especialistas de Enfermagem Médico-Cirúrgica regressa ou melhor não vamos embora vamos continuar a trabalhar apesar de não fazermos webinars nos próximos meses mas em outubro teremos o 5º Congresso Internacional de Enfermagem Médico-Cirúrgica que ainda não temos a certeza se será presencial ou online porque com tanta agitação ainda está um pouco indefinido mas que brevemente já daremos mais informações e em que e em que consideramos manter estes contactos que vão surgindo nestes webinares como por exemplo com a colega Paula I porque não trazer alguém de Macau a participar à distância no nosso Congresso com certeza que será um contacto que vamos guardar e dizer-vos que nos vamos continuar a pautar pela qualidade pelo dinamismo e pela cooperação que são alguns dos valores da nossa associação e que nos tem acompanhado ao longo de todos estes todos estes anos em que temos estado aqui para os enfermeiros e para a enfermagem a enfermagem médico-cirúrgica obrigada Isabel parece que sim agora sim portanto penso que não temos muitos agradecimentos penso que não haverá muito mais para dizer agradecer mais uma vez a presença de todos e damos por terminado portanto este webinar e desejamos uma boa noite e uma boa semana está bem para todos obrigada boa noite a todos e obrigado por este será o bem passado obrigado bom descanso para todos obrigado boa noite boa noite boa noite a todos obrigada boa noite obrigado boa noite obrigada boa noite boa noite boa noite boa noite boa noite professora Isabel muito obrigada muito obrigada gostei muito boa noite obrigada obrigada boa noite 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 boa noite